Agora ó, apelido do Mount, acertei, acertei. Cadê o cilindro? O cilindro tá aqui? Meu nome é Gabriel, mas me chamam de... Mount, esse é eu. Pedro Moles, não sou eu esse. Moles, eu. Rizoles também chamam. Montrezoles é apelido que eu tenho. Monzoles é outro que eu tenho. Princesa eu sou, nasci assim, fazer o quê, né? Caralho, bom esse TikTok, caralho. E eu dançando na neve. Viraliza. E tem o TikTok e dá uma flopada. É que tem gente que tem que aquecer pra jogar CS bem, né? Ô, bota o Sri Lanka aqui na cal. Não, a primeira parte aqui tá aquecendo. Deixa eu colocar ele aqui. Eu aqueço no... Quem que é Sri Lanka? É a nova geração do gueto? Não, você conhece o cilindro, pô? Conheço, não. Sri Lanka é a nova geração do gueto. Menina Supremo. Você não conhece o ativar o sinistro? Não, mas as armas não estão equipadas. Por que você tá aqui na DCTR e o game é de CT? Eu adicionei, eu adicionei. Se eu não, adicionei. Salve Sri Lanka. Salve Sri Lanka. Eu vou ter que falar um negócio, men. Tá falando com o patrão do gueto aqui, antigo, hein, cuzão. Conhece? Você não conheceu o seu não, Sri Lanka? Nós conheceram, o sinistro ele trabalhava com Jesus. É mesmo, Zero? É verdade, eu conheci porque eu trabalhava com Jesus. Ah, é você, safado. Lembra aquelas SV branca que eles tinham, Zero? Você foi o cara que comeu a policial? Não, não, é o padre. Eu sou herbossexual, cara. Ah, ele é God of the Army. Você tá ligado com o que eu tô falando, né? God of the Army. Tá com drop de FPS. Eu tô ligado, é o padre. É o padre que comeu a policial. Ele fez um dark lá que eu vi essa fita, eu vi esse dark. Ah, a Caterine, dentro da DP. Ela tem um darkzão? É. Padre? É, tem um darkzão, tipo assim, se eu não me engano, ela achou que o cara não fazia live, o cara fazia live e vazou na live do cara, mano. É coisa de louco isso aí. Não, ele não fazia live não, eu acho. Não, ela fazia live e ela até trocou a live, mano. Começou a ter uns áudios estranhos, tira roupa, não sei o quê. Aí depois arrancou o áudio, aí só foi a imaginação da gente. Nossa, o que você imaginou? Você já curta e grosso comigo? O primogênito, imaginei a sacanagem, penetração. Mano, juro, foi Deus. Deixa eu ver o negócio aqui. Ô, aposta aí, chat, essa aposta é cor de louco mesmo. Mano, peraí que ele mexeu, mano, na configuração do meu games. Tem alguma configuração aqui que não tá legal, mano. Antes do meu saco eu preciso, antrostópico. Acho que é esse aqui que tava faltando. Tá, pô. Ah, é o Nelinho. Ô, eu tô cabecinha, se tiver comum. Nelinho que vazou um negócio desse. Tomei. Nossa. Nelinho vazou o quê? O darkzão com a Caterine. Não é isso? Nelinho? É. Ô, gente, eu acho que eu lembro. Eu vi isso aí em live. Foi a própria Caterine que vazou, eu acho. Não foi o Nelinho, não? Ah, não. A Caterine tirou a tela e o Nelinho não. Ó, a caverna tem. Mano, ele não vai live, fio. Mas ele tava fazendo, pô. Sério? Um B só. É um B, é um B. Vou pegar ele, Rafa. Pega ele de costas. Aí. Ele já me viu, já me viu. Olha essa balinha que eu vou dar, Chad. Mamei, viu? Mamei, viu? Eita, aí. Peguei bem. Boa, Rafael, monstro. Porra, jogo demais. Passou um pro Tetris, já? Vou pegar o Tetris já, já, se Deus quiser. Voltou a caverna. Tem dois balaços. Dois balaços pegados. Peguei caverna. Eu tenho oito bala só, fodeu. Dois balaços faltaram, eles tão bem mal. Ele tá mirado, tá mirado. Cabei caverna, cabei caverna. Dois balaços bem pegados, eles deram o back, deram o back, deram o back. Estou B. Mano, fiquei tão tentando subir no Boats. Nossa, estão tudo aí ainda? Mais um aqui. Boa, tem mais um tagado. Achou o Bomb? Achou o Bomb? Não. Acho que tá caverna, é isso? É... Por que se eu roxar nela como se não houvesse amanhã? Vai lá, vai lá, vai lá. Faz o seu. Faça o cavalo só. Caralho, era só um cara. Caralho, primo. O Siliro, o Siliro, zero kill, supremo. Vocês fumam o pendrive, o pendrive? Um pendrive? O vape, o vape, mano. Android? Tá tendo uma matéria no jornal falando que o bagulho inala níquel, mano. Já é proibido desde 2009 essa porra no Brasília. Níquel não é. Níquel é 10 centavos, bicho burro. 50 centavos. Eu sei que esse bagulho dependerá da água no pulmão, moleque. Eu sei lá, é alguma parada zoada aí. Isso aí que faz mal pra porra, faz mal pra cabeça. Nenhuma tragada de narguilha que é como se fosse 352 piscadas de cigarro. Miei os dois meios. Bangei meio, bangei meio, pode abrir, pode abrir. Bangei meio, mas eu não tomei zero. Meio, é eu que tô aqui, tô aqui com o seu pai. Deixa que o seu pai resolve, deixa que o seu pai resolve aqui. Que bala. Rapaziada. Eu te ajudei, te ajudei. Rapaziada, o Fael jogou uma granada no meu pé e o FPS é pra dois. Caverna. É mano, ó, vai ter que refazer o trampo do menino, ele pediu pra... Ó, o FPS não tá, não melhorou nada, mudou bosta o FPS, é a mesma coisa. É um nome forte, dizendo, é um nome forte. Acho que pode tá rato pro B, tapete aí. Não tava caverna? Eu só quero trocar meu nome também, eu tô pensando nisso. Põe em... Deixa eu ver. Põe em Ibrahimovic. Ibrahimovic. Gente, é... Tá no menino. Carai, foi mal o chat. Tá cabecinha. Tá ligando. Pronto. Cabecinha. Pronto. A pop flash do pai, ó. A pop flash do pai, ó. Cara, já tá na sua esquerda lá, no banco, Zeno. Puta, que calzinha precisa, Montrezólios. Precisa aí, Montrezólios. Preferezinho encaixando igual uma luva. Vem, mamãe. O que é mais de 500 FPS é que, na real, não é nem isso. É pra ver se otimizou mesmo, se o PC melhorou, mas não melhorou nada. Ford, Iniesta. 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 Foi o jogador do Manchester do... Ford, Iniesta. Ford, Iniesta. Barça. Ai, gente. Comprei a merrada. Se fosse no Valorant, dava pra devolver. Vai se foda. Dá pra tirar... Ai, chat. Eu esqueci que eu ia dar mil reais pra alguém que tirasse o título de eleitor. Eu esqueci disso, molecada. Eu tinha que ter falado quando eu abri a live, mano. Mas também não posso sortear dinheiro, né? Eu ia sortear mil reais pra todo mundo que me mandasse na DM que tem entre 16 e 18 anos e tem o título de eleitor, mano. Se você me desse mil reais, eu tiro agora? Você não tirou, porra? Eu tirei? Ah, mas no caso eu ia fazer um sorteio. Eu ia fazer um negócio... Ó, vamos fazer. Vai dar certo isso aqui, ó. Todo mundo entre 16 e 18 anos que me mandar na DM do Twitter vai participar de um sorteio que não vai ser mil reais porque é proibido sortear dinheiro, mas que vai ser um cupom de mil reais pra comprar o que quiser. É... Entre 16 e 18 anos, tá? Todo mundo que me mandar na DM mil reais, um cuponzinho pra comprar o que quiser. Tenho 19? Se fudeu. Trouxe. Quem mandou ser velho idoso? Tomou no cu. Ah... 19 faz a boa? Se fudeu, idoso. 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 Tenho 23, tô chorando? Se fudeu. Fiz 20 hoje? Trouxa. Vou... Tô indo? Boa. Tô falando sério, chat. Eu vou pegar as DM. Ah, mas como é que eu faço? Não, calma. Não vai ser na DM, não. Vou ter que fazer um esquema. Vou... Pô, vou ter que fazer que nem da outra vez. Eu fiz um tweet, né? Eu fiz um tweet. Não, calma. Calma que terminando essa partida eu penso, chat. Calma que terminando essa partida eu penso. Calma que terminando essa partida eu penso. Calma aí. Já tá no nome, né? Já tá no nome, né? Terminando essa partida eu penso. Dezesseis não pode ter conta no Twitter? Claro que pode, pô. Eu comi 13 anos. Beijo. Zerão, eu vou ser a mais. Zerão, eu vou ser a mais. Não, falta da RG não precisa mandar. Mas quando eu ganhar eu vou pedir a falta da RG. Quando eu ganhar. Se você ganhar eu vou pedir a falta da RG. Eu tenho que pegar a sua arminha que você me deu de presente. Você fez molotovinho? Fechei. Comi essa meiota aqui. Comi meiota. Tem três aí, moleque. Ninguém olha no meio. Tem um B. Não, já comi mei já, já comi mei. Nada palácio. Tem um B. Ó, peguei um que tá aqui. Nada palácio. Quantos aí, laranja? Nada palácio. Nada palácio. Nada palácio. Tem mais um B. Aí, esse pulinho que não acerta, né? Nada palácio. Vai ter televisão aí cozinha se pá. Cozinha tem, cozinha tem. Vai ter rato. Morreu cozinha. Vai ter rato então agora. Nada rato. Ai, mais um. Cozinha? Nice. Lindo atrás. Boa, Cristiano. Ah, o cara caiu lá, mano. Cai. Só pede pra pessoa censurar os dados tipo número do título? Ah não, com certeza né, molecada. Tem que estar com o título em mãos ou pode só ter requerido ele? Roger that. Não, requerido tá bom, requerido tá bom. Ninguém vai dropar. Ninguém vai dropar? Beleza. Põe, não tem dinheiro não. Eu tenho dois caras. Aí, pai, Eric compra, oi. Tá tirando? Eu hein. Cai errado, tem B. Tô sem visualmente. Mano, nenhum round os caras tão vindo aqui. Tem B. Ah, não foi esse aqui. Mas aqui vai ter um cara, eu tenho certeza. Grudado. Tem B, tem B. Rato tem ou tem palhaço? Não, rato sou eu. Palácio avançou, zero. Pode tá passando o Eric, cuidado. Entrou no bomb, palácio? Não, não, não. Roubei um bolo. Não, roubou não, tava morto. Deu dois tiros de USP nele, não morre. Acabou o main, né? E eu fiz uma smoke golzinha assim um pouquinho. Ai, chat, eu esqueci. Eu ia fazer isso mais cedo, mano. Que burro agora. Eu fiz barulho. Toma, trouxa. Caralho. Já passou B? Dois B. Que isso? Meu Deus. Alecada, voltou o cinco lá, hein? Voltou o cinco lá, hein? Problema. Voltou? Não. Claro que não. Putz, mas tem vezes que volta, sabia? Mas volta mesmo, hoje em dia é comum, né? Hoje em dia é comum. Hoje em dia é comum. Hoje em dia tá normal. Edward e um muito mal. Muito mal não tá. Pegou, Edward. É sombra, sombra, sombra. Sol. Ai, eu não sei qual que é qual. É sol, é sol. Boa. Boa. Foi sol. Acabou, viu, Lucas? Sol é oposto. Mount, meu RG tem um CPF junto. Cuidado com o que você vai fazer com a foto que eu vou mandar. Vou criar uma conta na vivo. Alan, sem links, obrigado pelos três meses. Aqui é sol e sombra aqui, ó. É esse mesmo. É esse mesmo. É o oposto da sombra, o sol. Esse é sombra, o outro é sol. Isso mesmo. É. E se o outro é sol, esse aí é sombra, né? Tá mais agora na vivo. Matou quantos aí, Montessori? Nada. Oh. Nada, nenhum. Travis e Scott só no Jamestime, hein. Só aguarda, véi. Que isso. Só aguarda de morte, né? Os caras não botam a cara uma vez na caverna. Vou bangar meio pra você, amarelo. Quer? Não, não, não. Vai ser rush em B. Vai lá, vai lá. Pra cá. Tô rodando B. Cuidado rato aí. Cuidado rato aí. Não, não é esse. Que coisa. Posso bangar o B? Bobagem. Pode. Pode, faz que você tiver vontade, Zeron. Faz que você tiver vontade. Tem ninguém aqui dentro. Tem um rapaz aqui na esquina aqui. Esquina? Esquina. 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 Errei a bomba, gente. Errei a bomba, gente. Perdi, parei de apertar W. Esmocaram a janela, esmocaram a janela. E aí o feio, a skin cadê? Nossa senhora. Eu vou ficar B porque eles podem botar ele. Me descliquei, me descliquei, me descliquei. Me descliquei, viajei. Bang, liga. Tomocaram o B. Passou L, passou L. Peguei um Moscou. Boa, Sri Lanka. Tô cego. Matou um Moscou? Peguei, peguei um Moscou. Ai gente, colado mercado, colado mercado. Tá os dois aí? Viajei, tá ligado pra cá não. Lindo da sua nota. Passando manteiga no pão. 7-4 nele? 7-4? 7-4 é minha. É uma caião m4 aí. Ai, muito mal. 16, ai, 19, 20, 90. Ai. Sabe o que é foto? Que ele vai virar pro A, homem do louco. Vai mesmo. Corre pelo L. 7-4 é minha. Eu falei que é a sua. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, respira fundo. Será mais uma balinha. Formiga é foda, velho. Formiga? Ó, primo, quer saber que você matou a fia sua, primo. Tem coração, não? Ô, rapaz, a vida às vezes é meio cruel, né? Tem, 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 tem. Calma, calma. A vizinha vai ser o... Ah, já tem, né? Isso aqui é coisa de louco. Da rede, da rede. Você tá também investido no tesouro selic, você compra 5 Alps. Ô, você compra uma Alpszinha pra mim ou Cristiano do Ronaldo, não? Eu te dou uma M4, hein? Pior que a conta de luz você falar pra você quanto que vem esse mês, rapaz. Ô, primo, ainda mais agora que a bandeirada da... Nossa senhora, você viu do jeito que vem, Zerão? Puta que pariu. Puta que pariu, bandeirada. Tem o dobro. Rapaz, foi de louco. A conta de luz vem cá esse mês? Olha a caverna, agora tá limpa, né? Nossa senhora. Bem, tá miado. Hum. Sete e quinto fila de luz. Ô, Jesus Cristo. Olha o top janela. Ficou o cara que não é, né? Foda. Alas tem. Pra direita. Ó o L. Peguei. O cara vai... Onde é que eu vou pegar esse cara? Chat, ó. Não vou nem mexer ali. Ezequia, Ezequia. Peguei, liga. Peguei, carroça. Ha, ha, ha. Tem uma dentro do A, dentro do A. Dentro do A, dentro do A. Ah, 84, variu? Mano, essa bing não joguei, malte. Ela escapou da minha mão. Aí mesmo, aí mesmo. Só para a mira, Rafael. Aí mesmo. Aí. 3, 2, 1. Embaixo de você. Nossa, mas me rasgou. Que isso, cutzeiro up na CP lá. Ai, Rafael. E o malte falou que não queria chamar o C, bota fé. Nossa, é isso. Não é isso. Você ficar falando aí que não gostava de mim também não é isso. Dá pra saber pra mim, hein? Dá pra saber pra mim, Rafael. Um build. Rafael, mas você merece também os haits às vezes. Humilde, humilde. Humilde, humilde. Nossa, você não sabe quem sou eu? Beleza, então. Que isso. Ô, Zercas. E aí, Zerro. Ô, Cristiano, dá a up, Cristiano. Dá minha up, Cristiano. Você tá com a minha up, seu porra. Ô, Cristiano. Só perde, Epiduncho. Fofaio que dropou, seu porra. Aí, ó. Zerro, ultimamente tá assim mesmo. Os caras tão entrando, matando eu e o C, mas fica tranquilo que logo logo não é resolução. Ô, mas que isso? Ligou, viu? Ligou, viu? Que isso? Ligou, ligou. Ligou, rapaziada. Ligou, vacilei. Morri com a bomba na mão, passando manteiga no ponto. Tá tudo melhor. Rapaziada ligou, viu? Ligaram, viu? É mesmo? Não, não só ligou, não só ligou como tá vendo a live aqui. Só mandar um salve. Ligou duas coisas. Ou ligou o cheat ou ligou a live. Ou duas coisas ligaram. Ó, eu pisei, eu pisei, eu pisei no xixi do Kawaii. Puta merda. Cala, o Lenard é grande, tem que tomar cuidado. Tô só com uma meia agora. Rapaziada, ó a minha fotinha da Ixinha agora nesse momento, que da hora. Gente, eu tô eco. Calha, é um uno de ocro. De juju. Ô, cai rato. Fala sem, fala sem. Olha lá. Olha lá, olha lá. É só HS. É só HS. Acho que ligou também, acho que ligou. Não, ligou não, ele tá com muita mira. Ligou não. Você vai estar assim, gente, nesse nível, velho. Não, não, não. É por causa do Faheyo que não tem Prime. Ah, não, não, não. Você tá brincando, Faheyo que não tem Prime. Ó, ó, ó aqui, gente. Faheyo, você tá sem Prime? Tô com Prime, tô com Prime. Não, Faheyo tem Prime. Tem Prime. Tem Prime. Meu Deus, mas daí foi ruim mesmo. Como é que eu sei que o Faheyo tem Prime ou não? Clica no nome dele. É. Ih, ficou lá embaixo, ó. Aê, Prime, cara. E todo mundo com Prime, porra. É, porra. Ah, é que ele não tem uma das antigas. Ele tem o que comprou. Bota de fé. Gente, o cara tem 1.400 horas de CS. Será que é hack, né, mo? Não, mas eu tenho 4.000. Não, não, não. Tô falando assim. A ponto dele arriscar, entendeu? A ponto dele arriscar a conta. A ponto dele arriscar a conta. Os caras compram a conta, Zé, não sei. Abraço. Os caras compram a conta, eu... Ah, se eu comprar a conta, eu compro a conta mesmo. Compra a conta com mais hora pra... Exatamente pra galera usar ele. É que eles não tão comprando ultimamente não. Tá muito caro as contas. O meu jogo tá feio, mano. Tá com... O problema é que sobe ligação, molecada. Ligação subindo. Eu tô viajando também. Tô caindo uma faca na mão pra ficar manteiga. Matou, matou. Tocou. Rapaziada, eu tomei uma bala que eu acho que não era pra mim no momento. Ah, esse cara tá chutado. Esse cara tá chutado. Esse cara tá chutado. Eu vou facar ele, eu vou facar ele. Vamos ver se ele tá chutado mesmo. Tá chutado. Tá chutado. Tá chutado. Tá chutado. Tá chutado. Pior que esse cara tá chutado mesmo. Ele virou no C? Virou, virou. Nada que eu cheguei pertinho, ele virou. Eu acho que esse cara tá chutado mesmo. Dê. A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. É raro eu falar um negócio desse, hein? Acusar alguém. Hoje em dia, né? Não, mas também, o cara chutado eu não tô clicando, né? Ah, já pode quitar, gente? Porque ele já cai, tem um lá que já saiu. Não, 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 não. Eles que podem desistir. Vamos ganhar esse aqui, moleque. Não tem como. Pior que eu não tô muito afim, não. Eu também não. Me brocha total. Não, não é ganha, não é ganha, não é ganha. Calma aí, então. Fica ligeiro. Morrendo lá aqui já. Não tô muito na hora, não. Opa. 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 Que cara mais bom que foi o meu negócio? Ai. E aí, qual foi? O astronauta. E aí, astronauta? Me ajuda, Zé. Me ajuda, Zé. Falhaço? Tem como não, tem como não. Os caras sabem de tudo. Ah, velho. Mano, pior que ele tá agitado mesmo. Porra que cara, cara. A gente não tem hack, rapaziada. Nossa. É o verde, é. E ele tá mutado. Pra mim também tá mutado. É, vou colocar o walk em hack. Gente, reforja geral, reporta geral. Reporta o perfil da Steam também. Não manda, não manda, não manda. Não mostra na live isso não, que isso dá um problema. Tipo assim, não manda na live, tá ligado? Pra reportar, né? Oh, vamos tentar ganhar contra o gitado, molecada. Eu confio em nós, porra. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Eu não confio em um pouco. Eu não confio em um pouco. Peguei ele já aqui, ó. Aí, ó. Peguei ele sim, bobo. Se você pegar ele, você tem que comer muito arroz e feijão. Se não tiver muita mira, não é ganha. Ó, peguei um aqui, ó. Liguei, liguei, liguei. 5x2, tropa, 5x2. Opa, caralho. 5x1 superman, né? Eu confio em nós sim, contra ele, molecada. Esquina, esquina. Matei, matei o superman. É nóis. É só ele, é só ele. Eu ouvi dentro do bombo default? Aparece. Se ele não tiver dentro do AB, eu sou um... Uma caixa de fotos. Vamos, moleca, 5x1. É só ele, porra. É só ele. Eu acho que é no B, hein. Vamos juntos, cara. Vamos juntos pra vencer. Onde, 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 onde? É cheatado, mas só tem 30 bala, porra. Chita mais, chita mais, porra. Só tem 30 bala, porra. Chita mais, seu porra. Chita mais, seu porra. Chita mais, seu porra. Chita, seu porra. Chita, seu porra. Ele só tem 30 bala, porra. Ele só tem 30 bala, porra. Eu vou te matar, seu porra. Ele só tem 30 bala, porra. Chita, seu porra. Chita, então você vai chitar. Seu pai. Ele só tem 30 bala, porra. Então você vai chitar, seu porra. Chita que eu vou te matar. trempou a caverna pra mim? aqui fudeu, aqui fudeu puxaram, aqui lascou aqui lascou, aqui lascou já entrou, já entrou o zero a um que sanguizinha da hora tem não é essa, genitalio? palhaço, palhaço tem um mano ai ai, siri lanka, mais um dois embaixo, zero, os dois embaixo os dois tem que você, vai comer, ai meu deus, vai comer você ai, ai desgraçado é o green, é o green, relax olha o hack, olha o tapzinho que eu vou tomar aqui não vai ficar muito na cara não vai ficar muito na cara já sobe, já sobe ai, tá na cara é isso aí, é ruim é você, é você eu sou mais você, zero ai, ai, ai filha da puta vem vem mamar o meu pau vem mamar o meu pau cheita, cheita, cheita que eu vou te matar vai zero, gira zero vem mamar o meu pau grandão, gigantesco, gordo e cabeçudo nossa, eu matei o grande boneco esse jogo bora, bora, bora nossa você da gente, ele tá desligando hein, porque morreu igual idiota agora os cara morreu quem burro mesmo olha ele abrindo caverna me dando um tap então em 3 3 3 ó tem vou bangar meio, banguei meio sou bobo, não sou besta, já comi rato pra mais de meia vira palácio pra mim, alguém tem 2 meia vou pegar eles todos os meu canaço tô tv vai que azul, vai que azul, vai que azul, deixa azul jogar deixa azul jogar joga azul tem um cadeiro viu aqui ó respeita seu pai respeita seu pai onde tá o outro? meio, meio, menos 50 fael, não precisa, você não tem muita mira fael não tem, pronto tem janela já que? tá janela já liga jungle ai primo, crava, crava, crava tá aí, tá aí tá menos 13 menos 13 ou menos 13 menos 13 se quiser vim aqui comigo fica à vontade c4 tá correndo lá o primogênio tô na maior paz ai primo, te cercaram tem L tá os dois aqui tá os dois aqui, cercaram não tá os dois pela frente ele tá de uau, ele tá de uau talvez o trigger ele não tenha usado mais né não, calma, 20 segundos c4, ovo ao Cirilo, só se correr que eles não plantam mais c4 ai Cirilo ele sabe disso ai Cirilo, que isso ai Cirilo, é o chitado Cirilo tá na tv Cirilo tá aqui? vou pegar então ai nossa nossa tá liso, tá liso, tá liso pega rapaz, pega então toma essa na sua cara Cirilo fica aí embaixo que tá frio mesmo deve tá frio, as vezes congela os neurônio ai foi mal o astronauta é o impostor o cara já saca o tomeado vai ser a moleca o cara já saca o tomeado o cara já saca o tomeado eu ejetava da nave tets 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 zero tets zero tá miado vixi matei o outro ai tomei, tá menos 40 menos 40 come ele vai que é salve agora vai que é salve ai caralho ai caralho foi um dropzinho motrazones dropei, dropei, tá na mão foi mal, mas comprei tem 4 no chão tem 4 no chão tem 4 no chão sirex night mary desculpa ai viu deixa eu melhorar aprendi que você joga melhor miado é isso mesmo, eu gosto assim primo palácio, morri morreu não zero, seu pai ta aqui é um carroça viu você deu tiro nele? dei, acho que dei, não sei foda se o cara subliga do nada vai subir não que nós ta segurando perfeito jogaram uma aleluia ai ó ele ta miado essa smoke aqui não da pra fazer nem fudendo cara já apontaram já piada do marcão apontaram não rafael se eu fundo uma puta moleca tem dentro do mercado avançadaço já dentro do mercado ta queimando mano ta queimando é bom sim eu não tem mira não ai monecada esse mercado aqui é um caminho existente pode que dizer olha a varanda aqui ó eu tenho um pulinho aqui ó não tiro na smoke e não quer nada então pra mim peixe costa corre gira, corta o tupete aaaaaaaaa só um maldinho que biche de estimação bonitinho bonitinho ele, é bonitinho Paradinho olhando pro lado, ai coisa linda. Faltou só cortar o tupetinho, né? Trevis, ele é onde? Trevis, corte? Vai, vai pro seu pai! Leca... Vai ser aquele estouro B? Bora, bora, colete um e abre a mão. Passando manteiga no pão? Nossa, eu tenho um grafito ilimitado! Aqui, aqui, aqui. Bora amassar os usuários de programas ilícitos. Eu não comprei meu redondo, velho. Tá igual o redondo do ano passado, essa porra. Achei que ia vir diferente. Olha, olha. Ó, visei, primo. Tá me tirando, porra. Olha. Comprar o redondo, você fala, é o quê? É comprar o negocinho do Major que tem que acertar as coisas pra ir mudando o redondo. Tem aqui van? Rapaziada, ele não tá de hack. Não tá, né, primo? Não, não. Não tá cheatado. Matam todos? Tem um, tá bom. Aí, aí! Os cara vai vir aqui, ó. Achei que era fechamento, achei que era... Ziff tá no mercado, tá no mercado. Dois mercados, dois mercados. Cuidado, Zero, ele é muito perigoso. Já comecei. Boa! Falta só ele, viu? Ele tá limpo. Ele tá limpo, ele tá limpo. Sem medo, sem medo. Sem medo, sem medo. Zero tá cheatado. Zero tá cheatado. Caralho, que bonito. Faça esse anti-cheat aí, mano. Molecada, já pode reportar, tá? Já pode reportar que eu peço. Caralho, que usb bonita, é incisivo. Faça esse anti-cheat aí. Que a minha casinha é uma casinha muito adorável, viu? E eu que vou perder a tapa cheatado no mig agora. Ô, Pedro Molins, se ele estiver se sentindo mal, olha pro Bigo, viu? Eu vou ficar tranquilo que ele tá um barra doce, tá de boa. Tá suave, vambora. O Bigo é aquele arraso de cachorro, né? Vambora. Molecada, olha essa própria inveja aqui. Cadê? Deixa eu ver como é que ela tá. Nossa senhora. Tossa! O cheatado também, moleque. Tá limpo, tá limpo. Mano, impossível. Tá limpo. Mano, impossível. Tem scout arma de cheatado mesmo. Pega cair, Fael. Pega cair, Fael. Como é que vai pegar essa coisa aqui? Scout arma de cheat. Pra caralho. Caralho, Fael. Gente, AC4 que é um negócio que é um problema não ter. Então... Não, calmo, calmo. O cara vai tá caralho. Sabia, sabia, primo. Calma aí, primo. Fazer uma fake banca. Já era, já foi. Matou, matou o cheatado. Matou o cheatado. Matou o cheatado. É isso. Vou pegar esse C4. Pode que é sua, Fael. Pode pegar, pode pegar. Ai, se eu não travo na porta. 28 na janela, Django. Se eu não trava lixa. Fael é muito louco, Fael é muito louco. Vai, Fael. Nossa, Fael tá dentro do B só. Vai, Fael. Arma na mão, arma na mão. Um supremo, quatro xerife a cá cruzada. O cara tava a cara da merda e vocês ganhando. Fael, me respeita. Fael, o cara... Não, um AK1, né? Um AK1 ainda no game. Nossa, xerife é triste, rapaz. Olha no mercado. Não, mas mercado se liga. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tava na... Tá à esquerda, esquerda aí, Fael. Cuidado! Tapete, tapete, tapete. Tapete, tapete, tapete. Tapete, tapete. Tapete ou rato? Ele tá rato. Tapete. Tapete. Passando agora na cozinha. Tapete. Ta caixa aí, Fael. Fael, que HEzinho bem apresentável. Atira, Fael. 3,2,1, atira. Ganhou, matou. Fael, segura um spray pra mim. 4,3, agora. Ah! Assunto aí. Tá em choque. Ô, cara aí, Fael, ô, cara em choque. Ô, cara aí, Fael. Tá em choque no dentro. Nossa, que barulhinho. Traz o barulho aqui, porra. Tá em choque no dentro. Pô, o som do Cé saiu no negócio que me dá de cabeça, às vezes, mano. Mano, o primo começou a jogar as eleitadas pra você, foda. Tem o Magalil no chão, viu? Quem quiser, fica a vontade. Ah, mano, na situação atual da situação, mano, eu vou estar usando. Perfeito, então, viu? Ô, CS é um jogo por causa da altura do game, ele dá dor de cabeça, mano. Abaixa o som. Achei, mas eu ouvi como? Ah, eu deixo quarentinha, mano. Eu deixo quarentinha. Tá. E tá alta ainda. Nossa, esse cara tá em cima do Phelps. Ah... Onde é Phelps? É o... Tá ligado? O L. Ali, na... A viradinha pro L ali. Sei. É em cima daquela gradinha, tá ligado? Rapaziada, será que ele tá com o hack? Tá nada. Tá bosta, morto. Tá nada, Phelps deixou o cara pegar. Phelps, bá uma bala no cara. Ah, não. Primo, os caras tá aqui já. Strip bala, Strip bala, Strip bala. Dois, dois. Aí, os dois nada, Django, os dois Django, os dois Django. Ah, era o Phelps. Ih! Ah! Ô Phelps, sua mira da hora, velho. Pequenininha. Não, não tô falando da sua mira, sua mira. Tô falando da sua mira, entendeu? Ah, esculachou. 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 Eu elogiei, eu elogiei, eu elogiei, eu elogiei, eu elogiei, eu elogiei esse varado do cara bom. Obrigado, MixBR. Brian. Mix Brian, obrigado pelos quatro. Dude, obrigado pelos nove. Gitônica, obrigado pelos dez. Camus, obrigado pelos oito. Lucas, obrigado pelos sete. Ah, Iron, obrigado pelos seis meses, tamo junto, molecada. É nóis, cara. Uma formiguinha. E aí, rapaziada, comprei solo. Molecada, não tem dinheiro. É, mas é isso mesmo. Forcei alto. Foi reset. Foi reset. Foi reset, pode forçar. Nossa, gente, eu matei quatro bonecos, mano. Quantos rounds? Dezoito rounds, mano. Tá tranquilo. Matheus, olha, não tá aqui pra sair julgando você também, não. Tamo junto. Mas é parceiraço. Legal, mesmo. Dia de luta, dia de glória. Rapaziada, fizeram uma oceônica. Fizeram uma oceônica no janelão. Me mata, ouviu? Liga, liga, liga. Ah, beleza. Segura o spray. Puta, faial, é agora? Boa, faialzira. Que é isso, faialzão? É muito jogador. Eu usei minha música. Ah, e se eu tivesse com o Coleito, eu matava ele, tá com um de vida. Mano, eu vi um cara aqui. Segura. Segura o spray. Diangolino, só com um de vida. Diangolino, com um de vida. Tira a cara, tira a cara. Cravei, cravei diangolino. Tirei, tirei, tá aqui. Tá com um de vida, rapaziada. Acho que estão dois aqui. 84. Essa aí segou. 84, 84. Caralho, o jogo. 3, 2, pra você, primo. 1. Tá de alp lá no CT. Tá de alp. Ai, meu Deus do céu. Agora esse calmo. Por mim, tira a cara. Tira a cara, Zé. Tira a cara, tira a cara. Pô, Zéron, conta pra mim quantos blocos tem. Ele vê o topete? Ele vê o topete? Agacha, olha pra baixo, olha pra baixo, Zéron. Não precisa olhar pra baixo, não. Zéron, conta pra mim quantos blocos tem no seu pé. Tá tendo 1, 2, na sequência o 3 aqui cortado, 4, 5, 6 ali no canto, 7, 8, 9. Vou dar na cara dele aqui, ó. Dá lá, Zé. Toma. Guardou, guardou, guardou. Vai lá pegar o arminho lá. Guardou, guardou, guardou. Morreu. Vai lá pegar, vai lá. Hoje é o dia do Star Wars. É. É mesmo. Dia do Star Wars é fã. Não é? Não é o dia do Star Wars? Olha o Kiss que não vai fazer mais foe, hein? É o dia do barulho desse também. Kiss morreu. Kiss morreu não, né? Kiss aposentou. Não, é porque é 4 de maio. É meio the fourth, né? Dá um negócio assim? É meio alguma coisa, é isso mesmo. Ô, alguém dropa um aí pro teu pai aqui? Alguém tem um drop? Não tem? Não tá tendo? Vou ficar devendo civil, man. Ô, civil. Não, perfeito. Fica com essas coisas AK, então. O último show deles foi aqui em Ribeirão Preto. Quem é? O Star Wars? Do Kiss. O Star Wars. O último show do Star Wars. Kiss é o quê? Beijo? É. Ah, qual foi? Esse Ziffy não fica cego, mas nem que eu pago ele, ele fica cego, esse porra. Vamos embora aqui, então, vai. Oi, você? Vamos, ok. Vai descer aí? Esse cara vai dar aqui em mim já, ó. Esse cara vai dar aqui em mim já, ó. Chate, quem ganha? Eu ou o cara? O cara sabe que eu tô marcado, né? Por que ele vai dar a cara? Peguei o ele. Chate, quem ganha? Ratazana tem? Rapaziada, vem bem aqui que você faz. Plantei default. Já fica um tapete. Tapete é eu. Tapete é eu. Rapaziada, ele é muito esperto, não tem como. Ele tá 2x22. Na porta, Rafael de Alp, não abre. Um cara aqui eu tô segurando, meu lacado. Não. Olha esse cara, maluco. Queima! Ô, Malt, não é preciso que você... Não, um cara aqui tá comigo. É 3x2. Tira a cara, tira a cara, Rafael. Não, não é preciso que você... Gente, é só não morrer pra esse cara. 82, 82. Calma. Zero, zero. Ai, ai, problema. Ganhamos, 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 ganhamos. O que mais? Boa zero, boa zero. Nice zero, nice zero. Pulei o estado agora de mags. Um cara ficou comigo aqui o jogo inteiro, tá? Foda que é o Bigo, ele não vale a pena. Oh. Não, mas é eu com ele, porra. Olha lá. Eu também não tô valendo muito, primo. Ah, não tô valendo nada. Ô, Malt, você tem que se valorizar mais. Ô, você tá se desvalorizando no mercado aí, Malt, Eira. Ah, 4x15. Mas, pô, e a assistência ali, 5x1, segundinho nas assistências. Ué, é muito louco que o 16, ele muda, né? Até o 15 é de um jeito, o 16 é diferente. E os inimigos cegados, que tá pra mais de zero. Mano, o verde tá lá no palácio. Boa, mano. Palácio? Tá lá no palácio, verde. Mas não faz nem sentido o rapaz do palácio. Aí eu vou fazer uma loucura aqui. Matei o Bigo pra te ajudar, mãe. Matei o Bigo pra te ajudar. Opa, pegou. Pegou o tiro? Não, não, tô zoando. Eu ouvi o que você... Pegou mesmo, pegou mesmo, pegou mesmo. Tá onde o verde? É o último, é o verde, é o roxo, é B. Eu não pego. Cadê, cadê? Já toma. Caça. 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 Nice, tropa. Ai, cuspi. Ai. Caralho. Se eles estão cheatados, o primo tá mais ainda. Cuspi. Cachorrada, porra. Cachorrada. Puta que pariu. Ué, assim que o Archi joga, ele fala, foda-se. Pera um Sunrender com 17 é foda, né, moleque? Achei fácil. Boa, rapaz. Anda cheio fácil e ele começa a gerar. O Malty, o papel do último é andar cheio fácil no chat, mano. Você tem que fazer isso quando fica em último. É pros caras com a pistola. Aí, boa. Boa, caralho. Boa, boa. Pô, xinga aí. Pode xingar, molecada. Cacacruzada. É, chitadaça. É a patente que mais tem chitada é a K e a Cacruzada. A K é doido. É uns caras muito... O Mínio vai vir ou o Alcino? Não vai. Não mutou? Achei fácil. Easy. Obrigado, Sandy, pelos 11. Tamo junto, caralho. E agora? Será que o Kalangu vem ou não vem? Vem ou não vai vir? Nessa bossa, então. E o Kalangu vai vir ou não vai? Rapaz, não vai vir? Dá mensagem agora pra ele. Vê. Sai de agora. Pô, eu acho que eu queria comer um negocinho, mano. Queria comer um... Sem enrolação. Um Counter Strike agora. Agora. Mano, tem uma pizza quentinha no forno ali pra eu pegar, viu? Oi, vou pegar uma água rapidão, molecada. Um segundo. Tá aqui do lado. Ô, vou pegar um pedacinho de pizza. Doi palitos rapidão. Oi, eu dropei uma caixa, molecada. Eu vou pegar um sonho aqui. Ai, primo. Tô no esconde. É você mesmo. É porque o cara foi pegar uma pizza, eu fui pegar o sonho. Que eu tô com fome, eu tenho que pensar alguma coisa pra me comer. Eu pedi um pão de queijo pra minha mamãe. Ela falou, tá. Opa, opa. Malton, abre uma caixa pra mim, então. O que é que eu abro, primo? Abre pra mim, então, de olho fechado. Sem mais nem menos. Mas coloca um dinheirinho a mais pra você abrir uma caixa de cápsulas também pra vir o Yuri dourado. Não sei cadê ela, não. Não sei cadê ela. Fecha o olho pro seu pai, isso. Voltei, gente. Puxa, sente ela. Caralho, volta! Qual que é a piada aí, ô, jogador? O que foi? Dropeu uma algtonquete? Você não abre uma caixinha pra mim de... Você quer, primo? Você quer? Você quer? Mas de nome ou de gente? De gente ou de time? De nome, de nome. Yuri dourado tá vindo aí ultimamente, eles tão falando. A gente tá numa situação de uma sinuca de bico. O que que tá acontecendo? É matchmaking ou não? Eu tenho que saber, porque depende, assim, de vários fatores, eu quitar do meu joguinho de vampiro, entendeu? Ô, calango, você perdeu. Você vai ter que ceder. Nós tá em quatro candangos aqui, você vai ter que quitar da porra da partida. Entendeu? Tem que ceder. Primão! Oi! Tirozinho dourado pra nós, não? Vamos, vamos, Yurizinho dourado. Tô com o Senado. Ai, tio do meu saco. Miro no seu cu e atiro, né? Tomar no cu, porra. Fala aí, com notificação do dinheiro que eu vou gastando, vai chegando aqui, ó. Que é um negócio que não precisa. Tem um DNAzinho pra ver. Aqui tá no tiro. Falem, mano. Pode falem. Falem nem é da Big, ói. O que é falem? Falem nem é da Big, é, primo. Oi, oi, oi. Oi, o safe, oi, o safe. Vambora, safeão, caralho. Aí, ó. Ué, louco, é cinco... Oxe, aconteceu. Ah, não. Três e vim de dois. Oi, oi. Três e um tavo. Ai, passou um rosa ali, muito louco. Esse tag, mano. Esse tag é da fúria, pô. Tá tirando. Oxe, eu, hein. Ô, falou, já. Ai, passou... Passou o safe dourado depois do cacerato. Passou o cacerato rolando e o safe dourado. Nossa, só falar pro cacer que eles estão mexendo com o seu sentimento, morte os olhos. Mas o Iurão Dourado tá vindo já. Ó, o Iurão Dourado. É agora, é nesse aqui que passou. Ó, o Iurão Dourado. É no próximo, é no próximo, é no próximo. É no próximo, tá. Ah, o Iuri ali, normal. E vem o Dourado. Nós tá em cal, velho. Calango, só falta o C pra não estar tal matchmake. Vem logo, pô. Ó, Iurão Dourado. Agora, primo. Cadê, cadê? Mano, e só vem uns stickers bosta, mano. Tô todo respeito aí, a todos os jogadores estão vindo. Tô do Broke aí. Caralho, tem que falar. Ai, mano, ói, twist, mano. Ninguém. Oi. Oi, eu veio até até chocolate e veio Twix. Ô, primo, você tem que aprender. Aprender. Nossa, o que aconteceu comigo? Aprender? Fica aprender aqui, primo. Ó, comunidade, market. Vai, vai, vai. Bom dia. Salve, calangueira. Fala comigo, Mote. Fala, calamba. Calamba, cobrei de do pau. Não, mano, o que tá acontecendo comigo? Eu que tô quicado, né, da situação, né? Queadinho de vampiro. Infelizmente. Puta que pariu. Vou sair aí, sobrar uma vaga depois e dar um salve. Yuri. Tá bom, ô, Sililão. Não tem indo, não tem indo, não acho. Eu acho que tem que ser o seu... Não, o Calangola tá aqui, porra. O caramba, porra. Não, tô falando no Yuri Dourado, acho que não tem indo, tem? Como que não tem, primo? Tá maluco? Já saiu? Já... Como não, caralho? Que hora que não saiu? Você não consegue pedir pra fúria? Nem os players tem, chat? Vocês estão me tirando? Nem os players ganham? Os players tem que abrir o bagulho, cara. Os próprios stickers, os players tem que dropar os stickers deles mesmo. Tem um negócio que o... Que a cada sticker que... Que os... Que dropa dos players, eles ganham uma porcentagem, não tem não? Ganha, ganha, é. Rapaz do céu, o que que esse Easy Tag tá ficando rico não tá escrito, viu? Vem Easy Tag pra mais de mês, né? Nossa senhora, rapaz. É mesmo. Oi, o que eu... O Easy Tag tá me lolaro. Só eu tirei três dele. E olha que eu abri quatro, cara. Mano, mas o da Cloud9 é tão mais bonito, mano. Cloud9 foi esperta, tá? Comprou os carros russos. Comprou o time da Gambit. Tá no Major. Esquece tudo. Porque é azul, fica mais legal com o Glitter, né? O pior é que eu não gosto. Os stickers do Major do Coisa é feio, mano. Da Anti-Warp. É porque... Sei lá, é meio estranho mesmo. Você vai ver os outros, primo. Olha os outros. Olha esse aqui. Nossa, esse é muito louco. Da... Como é o nome desse jogo? Desse ti, dessa... Da outra que faz o negócio mais bonito, os campeonatos bonitos. O quê? Blast. Blast. Olha o da Blast como é mais bonito. Caralho. Blast? É, esse é da Blast, wey. Muito bonito. Não é? Tem a desenho da Blast? Não, acho que não. Eu acho que... Esse é PGL? É PGL e... ESL, esse aqui? Ah, esse é o ESL. É o ESL e PGL. Pô, eu tô a cá cruzada, mano. Nem joga com nós então, Calangão. Tá tirando? É só a Águia 2 pra cima que tá entrando no nosso lobby. Mas, Calangão, eu tô com o C nessa, eu tô com o C nessa. Eu tô abaixo de você, eu acho. Ô, vocês estão mal. Vocês são o novo, molecada. Fael e Cristiano, Ronaldo. Não é novo, não é novo. Eu vou ficar aqui de espectador, vou ficar de espectador. Vamos ver. Como o C em cima do tambor. Ó, que delícia. Vou achar uma bem mais bonita aqui, viu? Vazou. Começa aí essa bosta, astronauta. Pode ser, tá? Bota uma miragem aí, mano. Inferno antigo. Não? Bota um... Não. Bota um inferno. Bota um cachê, porra, não? Cachê é foda. Não quer jogar um cachê não, astronauta? Porra, cachê é legal, né? Ah, miragenzinha, Calangão. Aí, ó. Calangão, na moral, procura ser um calango mesmo. Procura ser um calango mesmo. O quê? Não acabou de jogar miragem. Pra deixar ela sem choque. Não acabou de jogar miragem. O jogo de vampiro, vai tomar no cu. Ô, o Zero ia gostar do jogo de vampiro, eu tenho a impressão, mano. Quer jogar depois, Calangão? Se foda. Não, é, hoje não. Não, é, hoje não. Acabamos de jogar miragem. O primo vai ficar falando... Vai, vai, vai. Mas você viu aquele jogo de grátis que tá rolando, Zero? De Battle Royale de vampiro? Valorant. Eu vi o Skip jogando. Ó a oportunidade de tirar miragem, porque nós acabamos de jogar. Legalzinho, eu joguei esse jogo aí, viu? Regacei com os Nilba, mano. Quando é lançamento de jogo assim, eu adoro que eu consiga azucrinar, porque eu ganhei uma partida só de revólverzinho, mano. Você fica a estima da média, né, Calangão? É, eu ganhei uma partida só de revólverzinho, mano. O nível vai subindo, vai ficando pra trás, é foda, mano. Isso aí é foda. Pô, no começo do Fortnite era assim. Então, não era? Ninguém sabia o que tava fazendo, o bebê dava aula. Matei 22 enquanto ele cantava. Agora vai ver o Calangão dropa no Spawn e morre pros Ghost. Eu fui jogar Fortnite, o cara construiu um prédio com três sobrados no mesmo prédio. Mal, você tem cara que ia ser pro Play de Fortnite se jogasse. Não tem, tem ideia de ser de atenção. Ô, mas o primo tá falando, porra. Pô, a místia do Faiel é boa, velho. Gostei da sua mira, Faiel. Ela é cleanzinha, mano. Ela é cleanzinha. Nossa, você gosta demais. Você copiou de quem, Faiel? Você acha que eu sei que não fosse criou? Isso aí foi feito pelo Faiel Melo. Ah, foi. Foi. O Faiel até serve de RP, Faiel, que eu tô ligado, boneca zica. Pô, pior que Faiel é multiuso, tá? Pior que Faiel mesmo. Pegou a base vazada do NoPixel. Pronto, transformei ele para... Pronto. E hoje em dia tá jogando no... E liga o script, né, Faiel? E liga o script. E liga o script. Cuidado, hein. Não, eu falo, meu, rapidão e liga o script. Nada me convence que ele não ativa o script que ele não fica, puta. Tá do meu lado. Não, rapidão e liga o script. Não falei isso. Não é caro quanto cheatado agora, pô. Ai. Pô, ganhamos de um cheatado também. Não bota fé nisso, filho. Tá soltando, é. O primo tá soltando, pô. Não, mas menos um, né, zero. Agora eu volto para o xerife. Não que eu me orgulhe disso, né. Vou ter que ficar com cuidado do que eu volto para aí. Odeio xerife, mano. Ô, Malty, o que você falou que eu não vi, fio? Com um A menos os rapaz. E o cara tá cheatado, mano. E com a que nós perdemos. Ah, o cara tá cheatado, mano. Calambo, bora. Lembra que semana passada que nós caímos de novo? Atentos. Tô meio, hein, molecada. Cabeçola, hein. Nossa, molecada. Gustavo Aguiar já traiu a Maira Card. Saiu no Big Brother. Mentira. Mentira. Fica, cara. Inventei total, inventei total. Tá, cara. Ô, Zero, lembra que eu falei pra você que o Felipe Rete tinha foto num negocinho lá na Holanda? Lembro. Mentir. Inventou na hora, né? Na hora. Acabei de lembrar. Ô, Malty, será que isso caracteriza como mentiroso? Reptomaníaco da mentira. Foda. Infomaníaco, né? Às vezes nós criamos mentiras só na cabeça nossa, hein? Porra, e eu esqueci de desmentir, Zé. Isso aqui é foda. Aí fica feio pra nós, né? Não ia estar lá no Lambra, você ia falar e o lugarzinho tem que Felipe Rete. E o Arthur Aguiar que saiu do Big Brother foi o padrão, nem plug ele fecha. Depois fala que não foi bot que fez ele ganhar, meu pau no cu que não foi. Não, não ganhou. O Arthur Aguiar ganhou? Ganhou. Ganhou, ganhou. E ganhou esculachada ainda, mas foi bot, foi bot. 81%? Não conheceu um cidadão que ia fechar com ele. Mas essa aí foi a Globo querendo botar o cara de volta nas novelas, que ele devia estar mal. Não, eu acho que nem a Globo foi. Não foi eu. Não sei, caramba. Será que a Globo tinha o passe dele, maldizera? Caralho, o cara sabe fazer smoke across the map, hein, mano. Passe, né? É B? Ai pra caralho. Provável. É pra cacete. Quer dizer, não é também. O rapaz recuou. O A tá quieto, o A tá quieto. Vai ser explosivo em algum lugar. Caminho do rato, Caminho do rato! Boa esparrama. Boa esparrama. Boa esparrama. Aqui, o cara vai fazer o pulo e vai morrer. Caminho do rato. Tô com você, caralho. Tô com o rato. Ai, que isso? Que balão. A Globo cortou o contrato dele, molecada. Bota fé? Da novela. Ele vai fazer novela, o Gustavo Aguiar? É. Não. Virou, tá... Morreu. É, Arthur, porra. Nossa, que mira horrorosa do Fael, Zero. Mó piquitinha. Olha ele. Gustavo é o outro, porra. Tem que olhar. Tá na base, hein. Tem que olhar. Ah, seus Bunchbull! Ele vai plantar a arca, velho. Pô, gente, caiu um lá de novo, cara. Ah, velho, vocês são muito nerd, mano. Plantou um monte, gente? Ah, o player enemy. A câmera... Ah, a câmera no lugar errado, porra. É foda. Errei todos os tiros. Vamos, tô contigo. Rebenta. Rebenta. Ah, quer outra? Segura. Cadê o outro? Defusa pra mim, então, Zero. Vou tá defusando aqui pro seu pai. Vai, Péuzão. Olha, essa mira cravada. Tá aqui não. Não tá palhaço. Chegando agora, é. Tá comigo. Olha, fogo, fogo, fogo. Ai, gente. Nossa, mano. Caralho. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Molecada, o vacilo foi... É um belzinho assim, comeu. Molecada, perdemos o eco, hein. Ô, Malte. Oi. Mas a câmera na onde tava não é melhor porque tampa o mapa, se alguém for te telar? Nada. Dá nada. É bom que o chat vê o mapa. Apagou minha moeda. Aí, voltou. É bom que o chat vê o mapa, pô. Se quiser me telar, pode telar, viu, mano? Porque não se garante na bala. Pô, eu vou ver esse negócio do... O dedão no W estralando, né? Aguiar. Se eu precisar Aguiar, já vinha as notícias do rapaz, não? Arthur Aguiar, volta para casa, reencontra a família e trai Maiara Card. Faria tudo de novo. Caralho. Caralho. Ô, forçadinho, né? Não? Forçadinho. Faz um eco, não tem problema. É eco ou forçadinho? Ai, calambu. Gente, eu tô ecasso. Tem meio, 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 tem meio. Morri. O cara vai ganhar no meu cu nessa porra. Deixa eu ver se tem mesmo. Nada rápido. Caverna clean? Tem cadeira. Cadeira? E cadeira? Cadeira, Alão. É... Tá morto, tá morto. Tá morto, tá morto, tá morto, carroça. Carroça morto. Dei 98. Gente, os rapazes plantam, mas não tem problema, não é mal de carroça. Calma, ele tem que B, é B, é B, é B. Revis Escorts. É B? Ah, Escorts? Ô, Calango, mete o Ibrahimovic no seu. Que isso? Vai dar pra caverna, vai dar pra palhaço, vai dar pro mercado. Mercado! Mercado, esse é o cara cheatado, é o papai do game, mano. Olha lá. Furesta, 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 furesta boreal. O sem floresta. Ele me pegou varado. Ô, Zero. Outro cheatado? Não, tem cheatado de novo ou não, não percebi. Nós já foi muito melhor nos Knicks, Zero. De que nós ia usar hoje. Ô, Loco, Travis Squirt é legal, pô. Não, Travis Squirt é bom, mas tem uma época que nós era... Eu era Cascão V da City. Leonel Mareia. Eu tava vendo o vídeo de hoje, que eu era o Cascão V da City, o Calango era o... Anderson, várias frações. Nossa, esse era bom demais. Esse era bom, esse era bom. Ô, tem meio, tem meio, tem meio. Vai passar a liga aí, ó. Marca a liga aí, meu do louco. Marca a liga aí, meu do louco. Liga meu, liga meu. Ele é um KVP, é um palhaço. Tô dando uma bisolhada aqui na caverna, aqui. Ai, tô de serra? Nada meio, Calango. É louco, muito louco. Seguei você, né? Nada meio mesmo. Mentiu, né? Zero, encosta lá na caverna então pra mim. Ai, meiai o cara! Onde, onde, onde? Putz, tiro, tiro na perna, né? 2B, 2B, 1B. Ah, o C4 tá meio. Não, o C4 meio tá voltando o carroça. É, cuidado meio. Carroça? Base, né? Opa, você tá bom, tiro? Tá bom, vou ficar aqui então. Eu acho melhor passar pra lá, não? Peguei o C4 com o capete. Foda passar, né, monta gente? Ah, é floresta. Nas cuas costas. Vai pegar e plantar, vai pegar e plantar, direto. Floresta, hein? Floresta. Demora, mas chego rápido. Nice, é o sino, hein? Trevis, Squat, ele volta, caralho. Caralho, meu pé aí, ô astronautas. Tá na mão, tá na mão, porra. Essa, hum, Fúria do Grata. Você joga de cá? Não quero não, eu quero jogar de WP se for possível, mano. Obrigado, viu? Tá na sua mão, tá na sua mão. Deus abençoe. É um Fúria dourada. Ah, mano, será que eu boto um Fúria dourada? Ô, eu vou esmolcar o palhaço. Depois eu vou... Eu gosto tanto desses adesivos da Fúria que eu tenho. João Querino. Bota. Ó, esquimolcadinha A, hein? Esse é que é A, molecada. É forçado. Nossa, eu vou tomar só uma... Linda aqui. Uh! Combozei o palhaço. Peguei um rato aqui. Caralho, molecada. Mas usando esses atletados desse jeito. Cara, entra que jeito. Ah, tá meio, pô. Quarenta e nove. Rapaz, ele aqui tá mal das pernas. Ratazana, ninguém? Não. Tá mal das pernas, primo. Onde vai tá palhaço? Vai tá caverna aí, moscante. Que isso? Pronto. This is... Spirama! Stop blowing my mind, Spirama! Ai, que fome que eu tô. Nossa, com aquelas pontadas na barriga. Vou pra Bélgica. Vou pra Bélgica. Obrigado, Predo, pelos doze. Débora, obrigado pelos onze. Drakes, obrigado pelo sub. Laura, obrigado pelos 23. João, obrigado pelos onze meses. Estamos juntos, molecada. Nossa, que fome de pontada na barriga que eu tô. Pede um hambúrguer daquele que vem na Máquina do Tempo. Futuro? Ele mesmo. Vou construir uma Máquina do Tempo e chupar o seu pai. Ai, muito bom. Quer banho que nem? Essa carne pra caralho? Ai, eu não vou tá firmando o negócio desse. Vou jogar uma canastra com o meu sogro. Três vezes. Conhece a mostre do Tuezinho, mano? Não tô conhecendo, Calambo. Vou morrer, tem um cara meio. Pode tá marcado já. Tem um cara meio. Normal, Lucky, isso é normal. Ow! Vai, Calambo. Vai você, vai você. Pode ir, pode ir. Isso é normal, Lucky. Isso é normal, man. Comprar uma zero, né? Comprar da mão de outras pessoas, eles não podem controlar. Onde? Ah, onde? Ai, ai. Desculpa, viu? Tô me arrago no cu. Onde? Espacalha, mano. Tem um no L. Tem um no L. Deu no bom, Deu no bom, Zé. Outro L. Ai, sombra. Vou fumar um fininho, vou falar pro meu pai. Cansou do GTA? Caralho. Um diazinho que eu não tô jogando, puta que pariu. Mano, mas é normal, a Ferrari decide quem compra ou não compra, mano. Bota fé? Juro, a música é sobre palmito. É, eu descobri um site, mano, que você digita a palavra e aí a palavra transforma numa batida de bateria. Daí eu digitei palmito na palavra e fiz uma música sobre palmito. Depois do que a Lange já registra, ela já lança no Spotify. Nossa, tinha o Lá. Uh! Caralho, escutou na voz. Pô, smokaram o meio, hein. Rapaz, tá menos de 68 lá, tomou HL. 3, 2, C primo. 1, Stray 4. Cuidado L, cuidado L, cuidado L. Cuidado L, cuidado L. Doi, palácio. Doi? Cuidado L, cuidado L. Cuidado L. Cuidado L, cuidado L. Cuidado L. Cuidado L, cuidado L. Tá na hora de molhar o biscoito. Cuidado L. Caverna, caverna. Cuidado L. Mas eu não me canso. Cuidado L. Boa, esparralhama. Fágio, rato. Nice. Caralho. Entrou. Que rapidez é que você tá no braço. Lê no bolo, Lê no bolo, por favor. Tá morto igual bosta. Caramba. Fui rapidez aí, hein. Fui rapidez. Ah, fudeu, os caras estão bem, mano. Tá mesmo? Tá morto igual bosta. Ô, tô indo pra B, hein. Tá na hora de molhar o biscoito. Ele pode estar na TV. Vou voltar do A, fico um A. Nada. Vamos ver quem mata primeiro também. Abrindo o pico, agachadinho ele vai vir, ó. Vai nada, vai pulando igual um louco, quer ver? Smocar o B, smokar o B, smokar o B, smokar a cross the map. Bom, me cravei. Essa smoke é fake. É lá da, é lá da, 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 do palácio. É a, é a, é a, é a, é a, é a, é a. Entrou. Vai estar plantando esse quadro já. Falei. A plantando não, porra, caverna. Puta que pariu. Ainda bem que eu vi as videozinhas do Fallen. Porra. Tá na hora de molhar o biscoito. Vou dar uma pa. Isso aí aprendi com o Balenzão, molecada. Oh, dropa pra ninguém, né? Global. Não, pra ter uma ideia dessa. Essa é do rato? Essa não é do, da Jungle, da... Com a entrada do palácio ali, base. Mas esse caldo montaria. Apertei. Toma. Tá na hora de molhar o biscoito. Três. Eu tô no USO, mas eu não me canso. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria, tá? Bangar o B, duas bang B. Eu não saio com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Peguei um B. Vou pra letra B, vou ligar pra essa Bianca, tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Foi mal. Quebrado? Pegou na minha cara aqui princesa, chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trota. Quer saber? Vã, 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 vã. Foresta. É, fora, fora, fora. É, fora, 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 fora. Caralho, vã, 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 vã. Ninguém matou o animal, não conheço ninguém com esse nome, tchau. Toma, então, acionado. Vã, 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 vã. Aí mesmo, aí mesmo, picou? 3, 2, 1. Já deve ter saído uma hora dessa. Você tá fora, está, não? Não, fora, já matou. Smoke defazer, smoke defazer. Não, vai tá aqui, vai tá aqui, ó. Caralho. Caralho. Que gameplayzinha? Caralho, já pode clipar e fazer um tiktok depois fazer? Aí você já joga a mão por trás da cabeça? O que é isso? 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 Ele gostou, 0,1? Não, mas o cara foi meio burro. Ele abriu e ficou geto. Ele é um dropzinho, é um drop drop. Com pinto para mim. Ah, jogou no calango. Arnaldo Antunes. Obrigado, pai. Caralho, primeira vez que o drop cheguei em mim. É, o cara que jogou mal, Chad. Não fui nem que joguei bem, não. O cara deu o braço para mim e ficou parado. Eu vou segurar essa B agora que eu não vi. Segura não. Ezequia. Vamos comer esse motor, óbvio. Palhaço tem. Palhaço tem. Já entrou, já entrou, já entrou, caverna. Bombeio coisado. T4 é nosso. Manda para mim, palhaço. Sai! Caiu a ligação. Ai, ai, calando. Outra ligação, já entrou. Já entrou, costa. É que há tudo lá e eu... Tá ligação? Palhaço. Um de vida. Um de vida esse rapaz. O adesivo da furança é melhor. Mas eu tenho... Porra, quantas adesivas? Porra, não tem um monte de adesivo nas imóveis, não. Lisa. Valoriza, valoriza. Voltou, voltou. Tá aqui. Aí. No cômodo de baixo, eu acho em zero. 2, bola gato 9,5, 9,7. É a bola da vez. Elizabeth. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de molhar o biscoito. Que susto! Mas é o nome canto. Tá na hora de afogar o ganso. Dourado? Malpa, o gigantesco cabeçudo. Miguel. Ih, Fael. Pronto. Ok, Fael. Você quer, né? Agora você joga. Ixa. Um dourado no escopo. Quanto que tá um adesivo dourado? O da FURIA mesmo. Cara, eu vou dar uma ruxada aqui no meio aqui pra ver o que tá acontecendo ali pela aquela hailingão. Vou bangar pra você, primo. Quebra pra você. Tá bangado. Obrigado, Fael. Entrou, 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 entrou. Queimou caverna. Boa, esparralhama. Mais esparrama. Cristiano. Cristiano Ronaldo, agora que eu vi. Quebra dos olhos. O rapai tá menos 42 aí, o esparrama. Aqui ó, ó esse strafezinho que ele vai dar aqui, que vai tomar no pizza aí do papai. Papaizinho. 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 Palácio em 3, 2... Nada, primo. Nada. Filha da puta do caralho, Bebeto. Oh, tá meio aí. Bebeto é jogador de futebol? Ah, Bebeto. Que porra é essa, Bebeto? Olha o jeito de cear pra mim. Palhaço último. Palhaço voltou. Bebeto é o rapazinho que... Que chamava o filho dele, né? Que chamava o filho dele, né? É, chamava o filho dele fazendo um golzinho. Passou, Zé. Ai! Nossa! Nossa! Necardo, olha como é que faz o forte. É isso, recarregar. Brinca com ele, Zéro. Brinca com ele. Gente, ajuda o menino. Fael, ligeiro, Fael. Ah, ia... Fael! Você é muito mais inteligente que nós, Fael. Caralho. Que pariu. Fael, dá a cara nesse meio, dá a cara nesse meio. Muito mais melhor. Como quem não quer nada? C4 com ele e o cara vai e salto alto. Ah, uh, 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 uh. Buncheta! Hábido Calanga que eu fiz 5K não era. Do Martins Dudu. Coça, 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 coça! Que isso, que isso. Fael, na moral mesmo, Fael. Eu não contei em nenhum momento. Você mora, gato. Você é linda e maravilhosa. Ah, bicha linda. Você é linda e você. Você é seu queira casada, bicha linda. Outros outros. Bianca, tá falando na Hélio, não é o Grande do Norte. Ó, alguém dropa pra mim, por favor, uma WP aí. Que isso, Calanga? Ih! Ô, é a propaganda da Bruna Marquerina é muito longa, mano, não é? É na hora de molhar o biscoito. Esmocaram janela, esmocaram janela, tem meio, tem meio, tem meio, esmocaram janela. Caverna tem, velho, cara. Fogou o que com sua pessoa? Palhaço tem. Me ajuda. Tô indo. Calma, Zero. Ai! Peguei o rapaz querendo vim te comer. Calma pro cara que tá me atirando. Boa, astronauta. Caverna. Astronauta, banguei você. Brincadeira. Ah, subiu. Ai! Banguei. Socorro, coneu! Aonde? Eu já matei, fio. Ah. Tem um TV ali. Nice. E o TV é o C4, o TV é o C4. É mesmo. Tá na hora de molhar o biscoito. Mãe no B, hein? Tá na hora de molhar o biscoito. Balinha. É a madrinha. É a madrinha? É a madrinha? É o raio. Três, dois... Mano, eu vou me empenhar em passar a faca nesse cara, hein? Com licença. Caraca, a mãe da mira sua. Não, que tô jogando o fino. Tá na hora de afogar o... Essa de golzinha que é um negócio de louco. Ó que arma bonita. Ô, droppa... Ô, primão, você ganhou quanto que eu aposto no Real Madrid? Não tem dinheiro. Não tem seu cu. Eu apostei 50, ganhei 167. Depois, na prorrogação, apostei mais 50 e ganhei... Agora o ar. Tomou o pé, tomou o pé. Madeira do pé. Zero palácio. Ah, Cristiano. Mais dois, mais dois palácios. Mais um, mais um, mais um, vai cair direto. Tá os três, tá os três. Caralho. Tão os três palácios, tá os três lá. Eu vou dar a volta pelo médio. Tão guardando. Tô com vontade que eu tô de jogar um joguinho de vampiro. Caralho. Caralho. Três, dois, um e... Como é que os três palácios só tem dois vivos, primo? É porque você matou um de alp. Ah. Será que eles deram a volta à caverna ou será que eu vou pegar eles no palhaço? Tá cravado palhaço? Tá cravado palhaço? Tá cravado palhaço, Calam? Ô, Calam, tá cravado palhaço? Calam, você tá cravado palhaço? E aí, Calam, fala desgraça. Olha lá. Cara desgraçado. Ah, foi mal, mas eu decidi te ignorar por esses momentinhos. É, tava pelas costas, mano. Ah, tá. Tão perto, mas tão longe. Se pegar o macaco, acabou o round. Eu tô no molho, mas eu ainda me canso. Tá na hora de... O cara tava no chill, não podia falar. Acontecei pro gol da Fully 2020. É mesmo? É de molhar o biscoito. Vai deixar maluco, hein? Mais um. Mais um, mais um lá, gente. Já entrou já? Não. Não é aí, primo. Gente do céu, passei por dentro do rapaz. Parecia um raio-x. Caverna. Nossa. Calam, respira um pouquinho pra mim. Obrigado. Aqui, primo. Ó. Eu tô me sentindo invincible. Em português... Balinha, né? Balinha, né? Balinha, que o rapaz é varada. Calma, Mount, calma. Tô aqui com ele. Tô aqui com ele. Então dá um conteúdo pra mim, então. Mano, eu vou atender o TN... O que deve ter sido absurdo na minha tela. Por quê? Cês não viram? Cês não viram? Ó a arminha pro seu pai. Cês não viram? Ah, na tela do cara que morreu. Laranja, tá morto. Não, vai que cês não viram. Exerciar. O cara gosta muito de arma. É mesmo? Nossa, executaram bem, executaram bem. Erraram a smoke do... Nossa, molecada. Pobrema. Leve de Scott. Não rola, hein, na posicionamento, hein? Tá desenrolando muito. Fazer uma vez. Fazer uma vez. Vai. Tá rola, mano. Vai, tá meto, tá meto, tá meto. Não, o rato ali, hein? Safada. Vingar dela no chão. Vingar dela no chão. Safada. 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 O Calango acordando de piro endurecido, né, Calango? Safé, você é Scroo. Faca é recurso, porra. Como não? Olha esse, esse... Essa primeira bala aqui, ó. Ai, gente, morri, morri, morri. Morri. Obrigado. Obrigado, Scroo. Ajuda seu pai. Deu, né? Palhaçadeiro. Sanduíche, sanduíche. Sanduíche, sanduíche. Molecamento, 79 no sanduíche. Nossa, mano, quem bambou, cara? Ai, gente, dois, ai! Trollamos, trollamos. Bombardo. Você mata os... Vara essa caixa aí que o cara vai estar plantando na caixa, Fael. Aqui? Aí. Vai pra baixo um pouco, Fael. Hum, Fael, se mata era o repartável, tá? É. Tem empate? Como assim não tem empate? Gangolinos, olha lá, Fael. Gangolinos. Ó, vocês viram que esse meijo vai ser diferente, não tem mais overtime? É um ponto agora. Se empatar 15x15 é um ponto. Oxe, como assim? Fake News, cara, que tá tirando. Tá, ué. Não, como é que tinha o campeonato que era assim? Ah, na aposta. Plantou B. Que campeonato que era assim, primo? Nem existe um negócio desse. Teve, 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 teve. Claro que existe, existe, sim, existe. Claro que existe, teve um campeonato que foi assim. É mesmo que a empatável era um pontinho? Aham. Nós não vamos entrar. Ah, tem empate. Que bala, Fael. O que é, Fael? Não, é, Fael. Como assim, pô? Quanto é, Fael? O cara soltou o rojão antes de ruxar e não teve como eu escutar. O Fael, sem querer o botão e queimando. O cara surgou um buscar pé no botão ruxar e ali. Quando o Fael abre live, nós vai lançar pra ele uma donatezinha pra comprar um fone. Demorou, Fael? O que pariu? O que pariu? Aquele dropzinho no peitinho do seu papito? Pode ser essa mesmo. Obrigado, Deus abençoe. Encefaleia. Cefaleia, né? Como é? Microcefalia, burro. Microcefalia é o tamanho do pino. Não, é o tamanho da cabeça. Claro que não, cara. Tamanho do pino. Não, confundi o nome, galera. Não, não é microcefaleia, não. Puta, essa aqui é ruim, mano. Duas Bang B. Puta, puta. Esse pulinho aqui tem que saber as movimentações. Hum. Ah, o duro, né? Bom, o cara vai roxar aqui, ó. Três, dois, um. Que susto, velho. Ah, eu fui desmultar no time, não tava focado pra atirar. Corasteiro. 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 Mano, eu até tentei. Corasteiro. Último vai tá... Não plantaram? Ai... Puceto, muito louco. Pronto na A. Pronto na A. Pronto na A. Pronto na A. Cadê a cara do cara? Pronto na A, um do Lassi. O cara nem skin tem, velho, moço. Ô Zé, fico sem eu aqui, tá? Não, não, não. Te comprei pra o nosso. O aneguev é melhor, hein, do que essa marmota que eu comprei. Banco, 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 banco. Ô, que vontade que eu tô pegando... Que isso? Um desirinho do KS Cerato, meu irmão. Caralho, primão. Quebrou o nariz? Isso daí é aquele estranho que você... Ô Zé, não. Quebrou o nariz? Futebol bota pra respirar melhor, mano. Ah, de ronco, né? Vem, 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 vem. Mamar o meu pau. Um gigantesco gol de cabeludinho. Cabeludinho. Vai dropar pro estolo. O que eu faço? Um beijo na minha boca do nada. Sem foda, primojento. Rapaziada, esse não... Caralho, que labião, primo. Um monte de decói aqui pra mim. E eu ficar jogando lá e eu sei... Caralho, vem cá, primo. Caralho, que labio grosso. Não é o primo na voz não, que é o core. Caralho, labião ele nem. Ô, Calan, o que você queria pegar mesmo? Eu vou esperar um pouquinho aqui. Tá. Calma, vou dar o tempo no cara. Opa. Boa, muito novo. Ai. Ai. Ai, ele comprou. Foda, eu morri. Calambo, você também é burro, Calambo. Morri. Misericórdia. Sombra, Sombrolinos. Nossa. Não pode acertar. Dropei minha arma. Plantou o bagulho, plantou o bagulho. Peguei a Five Seven, achei que era Glock. Foda que a música do Calambo não dá pra fazer uma música em cima. Sai. Como é que faz uma música em cima da música do Calambo? Não tem jeito, a minha só... É BAM 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 BAM. Molecada, vou tá fazendo um forçadinho, vou matar o cara do meio aqui pro seu pai. Quer que eu faça uma banha que fizeram? Uma smokezinha. Vai. Não, faz smoke aqui, ó. Faz smoke tu e eu vou matar o cara que vai ruxar. Eu vou ruxar ele. Isso aqui é fácil. Fael, vou bangar pra você pop flash nas suas costas. Confir em mim, confir em mim. Tá bom, tô dentro. Confir em mim. Foi, foi, foi. Tá de scout lá. Pegou pra direita, um pulou. Tomou uma, valei um. Ai. Vai, um desce dois. Passou um rápido. Tá pra direitona. Ai, pegou o rato. Ai. Essa é fácil. Oi, o pão de queijinho. Nossa, miado. Rato miado. Menos 80. Nossa, amassei. Oh. Nada do pão de queijinho, chat. Mal fome que eu tô. Puta que pariu. Aí mesmo, aí mesmo. Querendo gostar do jogo. Uh. Tem um cara... Pô, caralho. Esse cara tá me zambaqueando aqui. Eu tinha ouvido alguém aqui, cuzão. Ah, é ele mesmo. Ah, posso ser eu aí. Tem mais um. Tá na hora de mamar o biscoito. Ai. Da onde, Fael? Oh, não morou. Escondidinho, pra pegar na faca. Esquerda, Fael. Vai grudar na esquerda, Fael. Tá aqui? Aí, aí. Hum, Fael. Se ele tá, hein. Mas aqui o Free. Tá na hora de mamar o biscoito. Pô, na hora de molhar o biscoito. Pô, se eu faço o clutch ia ser bonito agora, velho. Vai crescar na maçã. Gigantesco, gordo e com fimose. Que isso? Com fimose. Com fimose. Que... Teu pau tem fimose. Com fimose. Eu sou um bando de abestado. Abestado. Nenino lindo. Nenino. Tô. Flashbang, out. Oh, Travis Cort. Eu vou bangar pra você, então. Vai lá. Ai, ai. Arma ganha no meu cu aqui, mano. Tá querendo muito. Tá preparando, tá preparando. Cuidado, tá preparando. Deixa que eu tenho. Ai. Ah, morri num L. Mano, eu tenho essas moral. 81 L. Vem pra tapoar. Pronto. Agora fodeu. Agora fodeu. Ai, também não sei da onde não. De algum lugar, por aí. Vecinha do meu cu. Tá morto. Tá no L. Ligação. Ai, planta pra ganhar ponto. Ai, 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 ai. Tá na hora de mamar o biscoito. Ai, 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 ai. Ai. Vambora, garai. Ah, Cristiano Ronaldo, seu filho da puta. Cristiano Ronaldo. Ibrahimov Civic. Debs Escort. Volkswagen Love. Ai, cara. Obrigado, Anderson. Várias situações pelos dois meses. Traquinas muito... Nossa, eu comi uma traquinas agora em biscoitinho. Boa bang, mano. Curtiu, né? Puxou. Rujou caverna. Ai. Palácio também. Caralho, cara aqui. Caralho. Vai lá. L, 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 L. Laranja. Palhaço. Caverna. Caralho, tô louco subindo ali. Ai. Boa. Nice, esparrama. Boa. E traquinas de limão era mó gostosa, mano. Azeidinha. Último van. Boa. Caralho, matou na faca esparrama. Tamo junto, tamo junto. Boa. De limão era delicinha. Obrigado, Lari, pelos oito meses. Gael Sol, obrigado pelos três. Luana, obrigado pelos mais umzinho. Alice, obrigado pelos quatro. Pedro, mole essa peca. É o pai que é essa peca que tá tirando. Obrigado pelos quatro. Tamo junto, tropa. É o pica-pau, pica-pau. Só esse piquezinho meio. É o piquezinho meio. Piquezinho dos cria. Piquezinho dos cria. Piquezinho dos cria. Sem troll. Sem troll. Não pegou porque travou. Bateu na outra mão. Olha o L-Fael, olha o L-Fael. Calma. Ai, mano. Tamo junto, tamo junto. Precisava de outra dessas ovnis. Três menos sessenta, Bebeto. Dois menos sessenta e meio. Ei, gente, o que aconteceu aqui é o problema, hein? Meio meio é seu, meia é seu. Vai lá, três, dois, um. Na hora de molhar o biscoito. Ó, três, dois, um. Vai abrindo a ligação, Zé, isso que é foda. Vara do nada? Como você não quer nada? Nossa Senhora. Não Não O cara que tava chegando, ele não mandou o Nath que pulou não. O Malt, não dá pra entender o estilo, se eu não, mano. A mina no cara, eu dou um flickão pra tirar a mina do rapaz. Mano, você puxa e volta a mira, mas é uma conversiva. É que é mais bonito aqui, porque é mais legal, Zé. Não, eu concordo que é mais bonito. É tipo a Merck em banco. Ele esquece que tem que ajudar os amigos pra fazer highlights. Não, a Merck é postar tiktok reels depois, não é postar no... Ah, acho que errei Smoke. Vou ganhar esse jogo pra nós. Ih, mano, o Crazy Ninja tá putão aí no meio aí, ó. Tô cego pra mais de ano. Fizetamo, né? Fui até jogar com a bunda, hein. Ganha essa aí, na moral, pra daí vai pra próxima. Eu acho que é um Alcyone ali no meio, hein, rapaziada? Bas, morre não, Céu. Não morre, não morre. Tá, acertei. Vai aparecer aí, astronauta, um do Alcy. Que isso? Que bar... Não faz nem sentido, fez nem sentido. Jogamo leve, hein. Se eu não subir de patente, eu paro de jogar. Ô, Cilindro, vem tranquilo, então. Hum, zerão, pode dar um... Pode dar uma patente do seu pai? Vai de peide? Não subi a patente, cara. Vai tomar... Calangão subiu! Aê, Calangão, porra! Subi! Nem fudendo. Claro que não, tá tirando, porra. Não, eu saio. Não, 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 não. Eu vou abrir uns adesivos, mano. Vou ver se eu arrumo uns adesivinhos da Fúria, mano. Tá saindo pro quê, primo? Tô me svraindo, tô me svraindo. Já ganho, primo, já ganho. Pra onde, primo? Tô me svraindo, tô me svraindo. Calma aí, deve ser. Tá tarde, tá tarde, tá na hora de entrar no RPO um pouco. Tá, primo. Fala pra ele, Calangão, o que que cê acha do Rapidão? Fala pra ele. Vai tomar no cu do Rapidão, filha da puta do caralho. Qual que é o adesivo, gente? Calma aí, vou comprar um adesivo aqui, não começa não, hein, mano. Ô, Calangão, dá uma olhada no adesivo do Wood. Como se... Do MIBR. Do MIBR. Mal ouvir nesse arrombado. Nunca mais jogou. Ó, Elite Global, só carregado, mano. Eu não consigo ver, mano. Vima Global? Coitado. Ó, cê aperta, cê tem que apertar lá nos stickers bonitinho, aí cê escolhe o... Vou comprar um dorado. Então, mas onde é que tá os stickers, mano? Eu sou burro. Cê vai no Mercado de Xinga, mano. Cê vai no Mercado de Xinga, tá ligado? Mercado de Xinga, acho que abre caixa. Antwerp? Isso, aí aperta ali nesse bagulhinho da Antwerp e vai abrir os bagulhinho pra cê escolher. Ah, Pass and Tokens, Legends Stickers, Challenge Stickers. Qual que é que eu quero? O que cê quer é o da FURIA, o da FURIA é o Legends. Legends, grandissíssimo Legends. E Autographs? Ah, Autographs. É o dos players. Não, deixa eu ver se eu arrumo um da FURIA no geral, generalizado. Comprar um desse aqui? Dá licença, vou comprar três caixas. Comprar um desse aqui ou não compra? Pra botar na Scope da Alp? Comprar, né? Tem dinheiro? Não. Hã? Não, vai. 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 Ó a Bahia. Hum. Ah, ah. Nós ganhamos do cheatado, nós ganhamos do cheatado, nós ganhamos do cheatado. É verdade, é verdade, ganhamos do cheatado. Põe, não subimos patente. Me dá só uma minutinha aí, viu? Pra eu comprar uma figurinha da FURIA aqui. Eu comprei um também. Fique à vontade. Oi. Álbum da Copa, vai colecionar ou não vai? Ô, Calango, Calango. Nossa. Vamos fazer umas trocas. Ô, na moral que eu hypo, mano. Nossa, cê fala uma fita da hora, mano. Nossa. Álbum da Copa. Caralho, mano. Da hora, Album da Copa. Puta que pariu. Mano, muito louco. Eu gostava. Bater bafo. Trocar figurinha. A galera de hoje em dia não vai entender o que é colecionar figurinha da Copa, brother. Nossa. Não vai, não vai, não vai. Eles não sabem o que é levar pra escola os pacotes de... Caralho, vai ter esse ano. Vai ter, vai ter. Cê tem quantos anos, Sri Lanka? Eu tenho 25. Ah, então cê viveu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu o quê? 25 anos na cabeça. Graças a Deus. Novinho ainda. Ô, esse ano eu vou fazer 26. Tô mais perto dos 30 que dos 20, velho. Pô, eu vou pra 27, meu irmão. Mó complicado essa idade. Mó doideira, né, Zerão? Nossa. Que 27, cê já não é mais criança, não é mais adolescente, não é mais... Não, cê não se sente adulto e cê não é uma criança, tá ligado? Cê fala o que que eu sou. Mano, depois que chegar nos 30, eu acho que é uma ladeira que cê só desce, irmão. Eu acho que dos 30 a gente vira adulto, Zerão. Cê fala, mano, agora eu sou adulto, mano. Será que não? Quando eu era criança, eu via os adultos e eu falava, caralho, os caras são adultos. Hoje em dia, eu sou a mesma coisa que eu era, não mudou, gente. Então... Hoje tá vendendo já o Albo da Copa, porra. Já tá vendendo? Aham. A capa dura? Vou falar um bagulho de vocês. É ridículo isso aí. Como é que vai... Tá ligado a Copa do Brasil? Mas é que eles mandam um patch note, Zerão. Ó, se eu mandasse uma mensagem pra Panini falando, ó, e uma publicizada, cês mandam um pack de figurinha pro seu pai? Não é? Não é? É Panini ainda que faz os álbuns da Copa? Só pode ser, porra. Zerão, menti. Não saiu nada, não. Tá foda, Zerão. Tá com vontade de mentir hoje. Qual foi, malteseira? Tá só na mentira. Ó, mas saiu um álbum não oficial. Você contou o Drauzio, né? Nossa, zero. Meti uma lanta no RP. Fiquei muito tempo que o... Álzio, Dr. Álzio, vai ser foda demais. Não entendi mal. Dr. Álzio Varela. Fiquei muito tempo falando que era Álzio. Adesivo Fúria Catóvisse 19. O nome do personagem novo do Defante no RP, Kalanga. Lideu. Qual? Lideu. Lideu. Ele fez a grande família. Aí tem a... Tem o Lideu Tem a... Ele pegou o nome da galera do grande família E meteu a zoinha Marilda É a Glã de família, na verdade Glã de família, sacanagem Tem o Tuco Não, então, é o Vucco, se eu não me engano Qual que é o nome, galera? Bebel? Bebel? Bebel era meu mel Mano, ele fazendo RP, eu casco o bico Não dá, velho É muito bom Tem o Tinho, eu adoro o Tinho Sem trabucados e não trabucados O RP do Defante é o seguinte Imagina que o Defante chega no gueto e fala Rapaziada, eu sou do corre, eu quero fazer a função pra vocês O cara convence Aí o Américo vai lá e fala Defante, eu vou soltar o bagulho pra você Só que você tá estressado Aí o Américo vai lá e dá droga pra você destressar No que você usa droga, você pega uma arma e aponta pro Américo Pra você tá drogado, tá ligado? O Defante é desse pique, mano Ele é rio, foda, foda, foda Mano, eu choro de rio Comprei a figurinha da Fulim, calma aí Ah, bebel, bebel leitinho Bebeu, é, bebel leitinho de Minha Pica Usar o adesivo agora Mano, ele tem os nomes muito bons, velho Estelio Natalio Estelio Natalio Ai, mano Drauzio Vraunelas Drauzio Vraunelas Ô, Zero Você já chegou a assistir o filme da Grande Família, não? Agostinho Navara O que que é, Marcos? O filme da Grande Família você assistiu, não? Cheguei bosta Não Não É aquele que a neném acha que o... Que o Lineu tá traindo ela Nossa E o Lineu, o... O Scorch do Lineu trava no... No barranco, na linha do trem Mas esse não é o filme É, esse é o filme Tem no YouTube de graça, quiser ver agora Caralho Ô, vocês acham que eu não assistia a Grande Família? Mano, na época também não, mas... Ô, o humor do Hoje Família É hoje um humor que eu acho foda É foda, é foda É bom, é bom Aqui, ó É porque, quando eu era criança, eu não pegava bem, porque criança é criança Mas hoje em dia eu acho que a Grande Família é sensacional Não pegava bem zero Nossa, eu gostava muito da Grande Família Na época eu não pegava tão bem, vou ser sincero, preferia o do filme É Eu também não assistia, não Ô, Malty, eu que fiz uma coisa no meu celular que eu tô estourando O meu iPhone é de 64GB Nossa, que susto E todo dia... Pagou o negocinho, né? E todo dia eu tenho que ficar deletando Fui lá, paguei iCloud Agora eu tô com 30GB livre no meu celular É louco Não, já achei que você ia meter aqui, Zerão Ou baixei o aplicativinho aqui que eu tô ganhando dinheiro vendo vídeo na internet Eu não aguento mais isso, velho Eu não aguento mais isso, cara É a maior mentira do universo na minha vida, velho Pô Aí fora Alza e o Fraunello E uma menina que tava tweetando todo dia pra jogar Dia 1, pedindo para o Mount jogar com o Zero e o Calango Dia 2, para pedir para o Zero jogar com o Mount e o Calango Conseguiu, né? Ah, eu tava fazendo o Trend, né? É Aí postou aqui no E3 jogando junto Ó Minha live chama Título A do Zero chama Futebol Coisa de Maluco E a do Calango chama Não é Mais Calango Agora é Thiago Nossa, esse filme é muito foda, Jade Tudo que abriu o rombo no meu orçamento, né? Olha aí A Nenê é engraçadíssima Senhor Carlos, por favor Nenê, o nome dos caras Nenê, Bebel Tinho Os caras tem um nome normal, velho Não tem um Pedro, tá ligado? Não tem um João Pedro, Pedro, Pedro Cardoso, aí Ah, tem o Pedro Cardoso, beleza Pensei que não tinha É o ator do Bebel, Nenê, Léo Oi, Raquel Pô, eu tô vendo o filme da Grande Família Já assistiu, Calango? Não Quer ver? Te mando o link aqui De graça, no YouTube, mano Vertigada? Caralho, vertigo Fudeu, eu não sei jogar, não Aê, Calango Pô, abre aí no player da Steam mesmo Aí, fio Esquece O quê, mano? CS também não, né, mano? Oi, chat Vem na live do rapaz Ei, caralho Cadê o Doutor Estranho? Oi Oi Vê na live do rapaz No player da Steam Pode Google Chrome Aqui é Steam Oi Doutor Esquisito Oh, falaram que esse filme é ruim, molecada Molecada, falaram que esse filme é ruim Você As coisas saíram do outro Eita Em português Olha E você editou ela, né? Daí eu tenho que equipar de novo? O Calango não tá vendo o filme da Grande Família Ah, entendi Gente, o rapaz não tá vendo o filme da Grande Família Tá perdendo a chance Tá perdendo a chance Olha aí Só vi que ele fica boa Eu vi que ele fica ruim Oi Oi Assiste aí também Eu não sei o que eles estão falando Tô com uma preguiça de abrir, mano Pra dar o T-Tab no meu CS Shift-Tab Tá mutando, Calangão Oh, quando o Calangão desmontar Fala pra ele dar Shift-Tab Shift-Tab Shift-Tab, Calangão Tá percolado ao adesivo da fura na Mag-7 Shift-Tab, Calangão Melhor arma que tem, mano Shift-Tab, Calangão Vamos ver Pô, eu podia ter uma skin de M4 com cabecinha de pinto Shift-Tab Pra colocar no Shift-Tab Então, mas aí alguém tem que me mandar o link, né? Já mandei o Noia Valeu pelos 17 meses, tamo junto Oi 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 Shift-Tab, pai Mandaram te avisar aí Pra você dar um Shift-Tab Então, mano Mas aí ninguém me manda o link dessa bosta Ai, fodeu Foi tudo Ai, na hora que ele desmontar Muito burro, Calangão Eu te mandei, ô burro Mandou na onde, muito louco Na conversa do Shift-Tab, Calangão Mandou na onde, muito louco Na conversa do Shift-Tab, Calangão Mandou mesmo, que filho Calangão Oi Oi Nossa, que coisa de louco Não é extremamente proibido pelas regras do DMCA É É É É isso mesmo Carai, comecei mal gostoso ouvir esse comecinho de filme, né? É assim Mal gostoso Calangão, cometi uma expose de não ser na sacanagem, mas nem foi de propósito Qual foi? É que eu falei que da outra vez que daí foi pra Amsterdã, né? Tava tão na brisa do bagulho que nem deu pra curtir tanto Mas é verdade isso daí Então Não é mentira também, né? Pô, vocês vão pro Major, né? Coisa de louco, velho Pô, coisa de louco Você vai ver o tapão que eu vou dar na cabeça do Cacerapora pra fazer o pá da bala Ah, se perdeu o clã Mano, se tiver perdendo, duvido você entrar lá no palco e dar um tapão na cabeça dele e falar Vai, mano Tá ligado? Aquele tapinha, Calangão Você pega ele pela camiseta e fica dando uns tapinhas no rosto assim Olha esse patrocinador, olha aí Cadê meu campeão? 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 Olha a caixinha que eu vou abrir agora no Counter Strike aqui Tô vendo o filme da grande família, mano Não faz isso, não faz isso Claro que não, vou tomar escanto, essa pô, essa vaga do cacete Não! E aí, Calambo Pô, mal tinha falado, eu não tinha visto Mas esse adesivo olo da Cloud9 é coisa de louco, de linda, hein? É foda, mano Vocês viram? Nossa, mano O que estamos fazendo agora? Cara, estamos assistindo o Calangão pelo player da Steam Assistindo a grande família na conversa comigo, molecada É que vocês não estão vendo, mas ele está dentro da conversa do astronauta Assistindo a grande família, olha lá Ah, você está viciado naquela porra? Claro que não, cara, ele está maluco Olha aí Ah, cara, você jogou? Você falou o Fortnitezinho? Não, mas é um joguinho legal para jogar em live Dar risada com os amigos, mas competitivamente nunca Eu sou ridículo Devor é um jogo bom, mano O joguinho de vampiro lá é bom, Calangão? A merda que vai dar, a gente vai dar o golpe É isso, cara Porra, legal, mano Estou louco para voltar a jogar Se o Calangão desse tipo de tab fechar o filme da grande família Eu vou ter que dar um TK nele Mas tipo assim Legalzinho, é um jogo mó esquisito, mas é legal Mas é tipo, é full farm? É tipo Diablo? Mano, não é tão Diablo não Pode tirar foto com o Simple? Mano, não é tão Diablo não Ou fica meio rivalidade? Pode o que? Tirar foto com o Simple Ah, cara que pode, mano Os caras tiram foto entre eles aí Não, quero é que o Simple se foda Não, mas aí você zica, né? Qualquer coisa se perder, fala que você foi Chiraldi, o Chiraldi ainda mandou o salve para o Zero Badass Eu não sei por que você não está aqui, mas você deve ser Eu tenho duas fotos com o Chiraldi em duas oportunidades diferentes, sabia? Calango, fala com aquela foto que você tem do Flynn Não é que existe, né Calango? Que Flynn Não? Que Flynn, cara, como assim, Calango? Que Flynn, mano O ator do rapaz, não é? Não é o ator do Breaking Bad? Não foi o Calango que fumou maconha com o ator Não, mano, é a RJ Mike Calango, não foi uma maconha com o Ninja, não? Com o T-Fu? Né, esse rolê não foi em Amsterdã não, Calango Esse que é o problema, né? Tava na festa, o T-Fu empurrou o Calango, mano O T-Fu me empurrou, mano De propósito, de cuzão? De propósito, ele queria passar ao invés dele falar excuse me Pior que ele tem cara de quem dá uma ombrada de cuzão, não dá? Não tem? Então, foi isso que ele fez comigo mesmo Mano, eu estou muito no meu visto, velho Pelo jeito, não é só a cara, não É, o ombro também, né? Pelo jeito, o ombrinho dele vai nem empurrar os outros também Ah, moleque, tá cheatado lá, viu? O cara é zica Eu te futo a largo? Em que sentido? Travadaço? Ele tá maromba Puta que pariu, deixa eu ver Ele tá grande? Ai, Calango, ainda bem que foi antes que ele te deu o cacete, viu? Que o bicho tá toradado Ah, toradado também, mas... Não, né? Calma aí também Ô, mas junta o Mount, eu sei o Calango no T-Fu e ele não aguenta Não aguenta, não, ele tá gostosão Ah, desde não aguenta, eu pego por trás e já dou um chute logo nas bolas, se foda Não, ele tá legal, ele tá legal Mas também não tá daquele jeito Não, ele tá legal, ele tá legal Mas também não tá assim também, não Nossa, mano, meu pistol tá muito ruim, cara Eu não vou fingir que eu sou ruim Poxa, dá pra, tipo assim, dá pra... Ai, que tem mais uma foto nesse aqui Vou ter que logar no Instagram Nossa, calma aí Calma aí que eu tô logando no Instagram, vai pedir o autenticador, aí, tomar no teu cu, aí Não, ele não tá, ele tá rasgado, ele tá seco, pô Mas grande não chega a tá, não Cadê o Instagram aqui, ó Calma aí, botei o autenticador Cadê? Fica tampando o adesivo da fúria, mano Ah, não Você não meteu essa, não, né Você não meteu essa Ah, caramba Vai tudo MF, vai MF, vai MF, vai MF, vai MF, que eu vou marcar aqui MF, com MF, né, que eu tava tampando o fúria, ô galã Caralho, o Sirira é supremo Sirilanka Puta que pariu Onde é o turco que o bicho tem? Ele foi sozinho, vai com ele, vai com ele Eu vou banana Eu vou, eu vou seguir você Vai com o Spahama, vai com o Spahama, vai com o Spahama Eu vou banana Tapete tem, tapete tem Você tá com o C4 É, areia, areia, areia Caralho Tomei uma que é outra, meu irmão Rapazinho aqui, ó Calma, ó, que eu tô chegando costa Não, já era aqui, vou morrer Não, que já era Fael Valoriza a vida, Fael Rapidão, pode dar PD aqui que o rapaz tá querendo PD? Pau duro Ó o cara ali, astronauta, direito é sua, moleque burro Puta que pariu, astronauta Vai B, vai B Vai B, vai B Vai B, vai B Planta o bome que tá bom, Demar Demar, planta piscina, piscina, piscina Ai, nossa, eu tinha a chance de fazer tudo e eu não fiz nada Dois costas, dois costas, dois costas, dois costas, dois costas, dois costas Aí, costas, costas as dois, a outra as costas, Fael Mais um, é outro, tá dando quatro O tempo é seu agora, brinca com ele Não, porque chegou aquele cara não Ficou assim Pata Ô, Fael, mas se você entende o que é costas, você pegava esses caras passando, Fael Não, não, Mount, não desmerece o trabalho Não, Zé, você não viu o que eu fiz, Zé Peguei quatro caras de cota O máximo que eu fiz foi dar uns 30 de dano em um Ai, cara É, mas tá bom, Faelzão, papo reto, mano Fala, William Teller, você gosta do meu estilo de gameplay e não chega a estar gostando Tá em casa, mano Mano, se vocês combinar comigo que vai forçar, eu forço Força, força, força Eu faço smoke com a mão do top que o rapaz vai fazer Essa live não é do Chega, tá sendo do Fallen, não, é do Montessolis Já viu meu 5k na Inferno, muito louco Mulecada, acabei passando, não consegui apagar Vai, apagou, vai, apagou Mas vira C4, vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo Já tem costa Caixão, caixão em CT, caixão em CT Vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo 2B Essa popzinha aqui que eu chego... Ah, mas aí passou minha passagem Banenário, campuru Banenário Molecada Se você quiser fazer mais barulho, você fica à vontade, viu Travis Escort Filha de uma puta Tem, tem no bome, tem no bome Tá de scout, tá de scout Ai, ai, ai Nossa, desgraça de Travis Escort Quem pina mais, puta que pariu 26 Zer, dando bome, xuxa Nossa, é 3, nossa Meu trabalho eu fiz, vou fazer C4 Banenário Caralho, o Cassio pegou pênalti Ai, tô falando igual uma idiota Ô, tava falando que eu fiz barulho mesmo, caralho Que eu sou zica, vou embora Ai, que cara desgraçado Oi, vai dando t-back na bomba T-back, t-back Ô, se vocês telassem minha câmera, vocês iam me xingar nesse round, molecada Eu xinguei Eu deixei vocês morrendo na banana ali, achando que era um cara ali, ruxado E era um cara ruxado e não era vocês Não, fiquei trocando ideia com o cara Mano, eu comprei essa arma aqui de trouxa Tô brincando, cara Ô, tem skin bonita pra essa arma? Tava que não começar a jogar com ela, se tiver skin bonito Ah, qual foi, doidão? Morri Eu dominei no peito. Olha os caras fazendo varadinha. Ai, meu orco sano. Ah, mano. Morri varado, molecada. Dois bananas. Tem umas lindas. Arma bosta. Até o pai. Ah, cara. Como assim? Menos 92, mano. Molecada, o problema é esse. Aqui eu tinha umas três armas. Muitou, né? Tá mutado, Matheus? Não muta não, pô. Não muta não. Tá mutado por quê, Matheus? Não. Cala a boca! Ai, caralho. Eles se enfileiraram, hein? Eles se enfileiraram, hein? Era duas balas em cada um, Zeron. Mano, você fala do VoIP, os caras ouviram, né, mano? Procisa, voz de proximidade. Équinho, moleque. Équinho na malandragem? É, équinho. Mano, você tá no meta antigo essa daí, mano. Essa aí é meta antiga, assim. ASG? Não é mais? Não tá legal, né? Não tá. Aí você aperta a tab então pra mim, men? Pô, faz assim então. Fá te tomar no cú, Pedro Vodos. Morre pela boca, né? Que nem o peixe. O jogo só acaba quando termina. Se tu tira a tua R, tua pistola e tua faca... 3 mei, 4 mei. O cego dos olhos, o cego dos olhos. Ah, morri da onde, mano? O cara cego, eu cego. Todo mundo cego. Bananas. 71, Matheus. 71. Mentiu, ele tem mentiu que ele ficou menos... É o raçom, hein? Foda, eu não acertar um tira foda. Molecada, calma, um round que o parê desse resolve. Não vai, toma, toma. Toma, toma. Pô, a Desert Eagle não serve pra nada mais, mano. Tem que tacar pouco e teimar essa bosta. Tipo, tu abate, lembra? Lembra, minha bate? Rapidão, nerfava todo dia, pela da puta. Não, eu tô apelhando com o sticker novo. Obrigado, viu? Valeu. Eu vou falar uma frase que o Fallen me falou, mano. Vou falar uma frase que o Fallen me falou e ficou na minha cabeça durante um tempão. É, o nível subiu e apertou pra vocês, hein, molecada. O Yorko Fallen me falou isso mesmo. Malte, 3, 2, vai. Ah, quase que eu peguei passando. Zero. Ai, eu ia varar. Tem uma própria flash pro seu pai? Quem? 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 Quem é? Vou abrir rasgada, você abre comigo. Esqueci como é que fala um pouco. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tá na esquerda. Tomando a galinha do meio aqui, mano. Rasgada. Caiu pro bomba já. Moleque, ah, tomei muito dano do cara aqui já, da banana. Esse aqui, ó. Subiu, acorda aí. Vamos virar, vamos virar isso aí, vamos virar isso aí. Calma, calma. Tranquilo. Que foi? Vamos virar pra onde? Esqueci como é que falava. Calma, vai no campo, vai no campo. Ah, vai se fuder, mano. O cara é minha saída, atira e é smoke. Ele foi pra areia aí, ô. Vou pegar ele na bagulha aqui, ó. O tempo é nosso, o tempo é nosso. Um minuto e meio. Cadê esse cara? Não acerta um tiro, mano. Não acerta um tiro. Bombe morreu. Morreu o Nip. O Zé tá com 88 de HP, ele falou, tomei muito dano aqui no meio. Já foi. Nice, foi o Zé. Último S&M aqui, ó. 3, 2, 1. Conta. 3, 2, 1. Vai, mal. Atira. Tapete, tapete, tapete. Fui eu tapete. Aí, aí, Zé. 3. Conta, Zé. 2. Conta, Zé. 1. Sabia, velho. Pulei por isso. Por quê? Já toma, já. Se atirar em mim. Não, porra. Quer saber? Cadê melhor assim? O bolo está fazendo que ela é gama de mim. 4, 5, 5, 6, 7, 8. Ô, Dani linda, lembra do animal. Não conheço ninguém com esse nome. Tchau. Tá na hora de bolar o biscoito. Jogo de domingo. Tá na hora de bolar o biscoito. A childe é oz. Ah, mano, não dá pra jogar, velho. Toda vez, velho. Toda vez ele fala que foi sem querer. Pô, já me dá esse salve, já, meu tesouro. Vai, vai, vai. Ó, 0. 3. Conta, 2. 1. Estreifa. Estreifa. Vai varar, vai varar a porta aí, cuidado. Varar, varar, varar. Peguei banana, tô me enxergando. Vai lá então, pra você ver. Ai, do meio. Com licença, cara. Ô, vou perder essa quadra no tapete. O que vocês pegam aqui, do moro? Ô, tô com você, tô com você. Fica tranquilo. Com vocês aí, o caminho tá bom aqui não. Meu pai tá aqui. Tem mais um. Não tem, né? 3B não faz nenhum sentido. C, calangada. Ô, popzinho aqui pra Xuxa. Vou smocar nips. Foi de ir ou vai voltar? Nip deem, nip deem. Sai. E aí, pai? Que desgraça. Ô, essa aqui tem que saber o pixel, dá pra fazer. Boca a mão. É, cara, tá aí, tá na varanda, varanda, varandinha. Ah, varanda? É o cara aí, Travis Scott, que carregou do seu lado, indecente. Vai embaixo. Travis Scott, beitando o Michael Bater. Pera aí. Tá maluco. Repique. O guarda não tá afim de jogar, não. Repique. Ai, vai, cara. Boa, Travis Scott. Curtiu essa, pop fresh, calangão? Calangão, calangãozão. Travis Scott me irritou o fio, velho. Bota, molecada, não consegui pegar a WP ali. Ô, meu ouvido, não papou. Ô, Travis Scott, droga essa capa pro seu pai. Tom, tom. Não tem dinheiro. Não, não, não. Tem sim, tem sim. Eu dropo. Dropo já? Já dropei. Calma, mamarrola. Não, manjarrola é minha, tá maluca? E essa, e essa aqui, ó. E essa aqui. E eu vou pegar o cara passando. Ai, rush meio, rush meio, rush meio, rush meio. Rush meio, rush meio. Ai. Tomou pra ficar ligado. Entrou na frente. O cara, o cara ali. Ah, mano, na moral, três caras aí. Nossa, molecada, menos 192 lá em cima. Um. Menos 65 na real. Aí, bora no horário. Aí mesmo. Boa, Demar. Já tem baranado, já. Cuspado. Onde é que tá hoje? A minha, tá? De gado, quer dizer. Cuspado aonde? Foi, Igor. Onde é que tá, Hugo? Socorro! Deve diminuir? A minha do... Não sei! Pra plantar B, pra plantar B que eu pego o bobão. Cimentado. 3, 2, 1. E se ele tiver? Tá aí não, mano. Não tá aí não. Não. Ele pode tá B. Ah, dentro do bombe. Tá B não, tá B não. Eu tô no CT aqui, meu Deus. Menino. Tá B2. Mano, esse cara vai tá marotado. Tá B2. Tá B1. É plantou pro que sabe, né? Tá B2. 3. Aqui, 0. Pra você, ó. Aí já era, aí já era. Quanto até 3 foi pra astronauta? 1. Caiu o martelo. 2. Só que vira pra caverna. Aí, era pra caverna. Aí. É mesmo? Tá aguardando. Covarde, coward. Ali, 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 ali. Onde, cara? Joga o quadro pro direito. Ali, 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 ali. Ó, o branquinho boniquinho. Ai. Ô, Zero. O negócio é deixar a mira sempre no meio, ó. Aí, cê flica, né? Se for bonitinho, é isso aí. O recel. O recel. O recel, o recel. Men's seven. O recel. Tá de watch. A char de watch. Ó, pare que faltou spray pra fazer esse grafite aqui, né? Pô, é verdade, hein? Economizaram, hein? Economizaram. Economizaram. Economizaram na tinta, velho. É que quanto menos pixel é mais barato pra fazer os negócios, sabia? É assim que os studio funciona? Tá tirando. Coitado, tava falando. Alice e Vavá, brigado pelos quatro, rei do feudo, mais um meizinho filha da puta. Tamo junto, Gil. Você quer que eu pegue esse cara pra você, Gil Sgarbi? É foda essa bang. É foda mesmo, né? Bangou todo mundo. Bangou só você mesmo. MF esses cara. Olha o cara no pulinho aqui. Uh! Cheatei. Não, aí pode reportar. Se quiser pode reportar. Aqui foi sacanagem. O que é isso? O que é isso? O que é isso faz o zudo? Sei não. Peguei um cara aqui. Nossa, se eu mato esse cara, eu tava cheatado, tá? Já foi estranha essa cara que eu passei. Bota a fé que eu cravo nesse cara e mato ele, chat. Filha da puta. Estraife em mim então. Estraifou. Yourself. Ih, mirando no lugar errado. Onde tá aí, rapaz? Tá varando, filha da puta. Gente, o rapaz varando aqui, ó. Tô com cê, tô com cê. Toma já então, para parar de ser besta. Toma, toma. Eu vou ser dois. Aqui, ó. É dois que tá lá. Não é dois não. Ai, zero. Que susto. Eu gostei da menina do Demar, velho. Gostou o quê? Da menina do Demar, né? Pô, o Neymar tá lá. Ai, que susto, caralho. Tá na construção ali, ó. Meu Deus, minhas galinhas vão morrer. Ai, minhas galinhas vão morrer. Vem, vem, vem. Vem, vem. Lindo Caraveixo, a cabeçola do meu pau. Neymar tá lá em Monaco jogando poker agora. Não é Monaco, não. Claro que é. É Monte Carlo. É Monte Carlo. Que fica aonde? Monaco. É lá aquele poker lá que a Lali tá com o Rafa? Muito louco. Isso mesmo. Que tal o Acario, Neymar Junior, Rafael Montes, Rafael Moraes, quer dizer? Só os nerds. Olha essa bang aqui, molecada, ó. E esse cara passando aqui? Ah, zero. Foi nada a ver, foi nada a ver, foi nada a ver. Era pra passar por meio, foi mal. Não precisava, né, hoje. Eu e tu, eu e tu astronauta, vem. Onde? Aqui? Eu cravo no cara que vai abrir e você vai limpando o pixel. Vou espalhar a lama. Foda que cê tá na, hum. Peguei o outro aqui também. Caraca, fila, é isso, porra. Foda, foda. É que eu faço molotov no cara que vai estar ali, zero? Vou morrer sem troca, vou morrer sem troca. Tô contigo. A é nossa, a é nossa, a é nossa. Pode vir B. Pode vir B, pode vir B. Pode vir B que A é nossa. Zero, A é Denis, mas B é nossa, bora, 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 zero, bora, zero. 91 menos biblioteca, 91 menos biblioteca. Pode abrir zero, que CT é meu. CT é seu, tô abrindo. Mano, eu tô escondido, quero que se foda. Tem A. Ah, mano, os caras tão loucos lá. Pode abrir zero. Meter o louco, meter o louco. Eu vou com eles. Cuidado só, chagás, em cima, plantio, plantação, vaso, roseira. Plantio é foda. Tenho no Harry Potter. Ô zero, vou fazer uma brisinha aqui, essa aqui é especial. Pra pegar o cara lá que tá no tripla. Relaxa que o faiol tá aí, relaxa que o faiol tá aí. Zero, escuro, escuro, escuro. Já foi, escuro, já foi. O zero tá mutado. Tô não, alô. Tá plantio, tá roseira. Pra que não, mano? Já deu. Que beleza? Caralho, B é nossa, porra, B é nossa. Mano, pessoal, ganhamos o jogo, hein, cuzão. Welcome to the jungle! Rafael Moraes! Falei, porra, Rafael já foi eliminado, Rafael Moraes? Porra, mas ruim então, hein? Caralho, vai desmerecer o cara ou... Não, tô respeitando ao Neymar, mas até o Neymar tá, porra. Caralho, o cara só joga poker todo momento que ele não tá jogando bola. É mesmo, tem o poker do Neymar, né, mano? Simplesmente. Ele joga CS e poker. Não, mas a diferença é que o Rafael Moraes não joga futebol, porra. É só poker. Sabe o que é da hora? É, aí fodeu, né? Imagina o Neymar, chega lá, 50k dólar o torneio, perde e vai embora, tá suave. É, não é, é troco de dar risada. Perdeu o café dele que ele toma todo dia de manhã. Pois é, perdeu. Vou deixar mais cinquentinha aí pra premiação, pra ser rapaziada. Gente, acho que é rush banana. Tem xuxa, tem xuxa, tem xuxa, é só para baixinhos. Bangou? Banguei errado pra cara aí. Tô o que com cê, amarelado? Amarelado? É mesmo? Amarelado? Sempre com nip eu abro pro xuxa. Popzinha, fi zero, pode dar cara. Tem o cara em cima do tapete. Tem o cara em cima do tapete. C4 usada. Ai, 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 papai. C4 ficou pra Deus. Toma HS aí. Zero, vamo limpando o B. Como é que morre? Zero, faz uma smoke lá pra lá. Vou voltar a fazer uma HE que cê finaliza o cara pra mim, fechou? Ô, calmou que o Fael fez o favor de entregar a C4 pros caras. Não, calma aí que não vai limpando aqui. Zero, tem que adiantar só um pouco. O cara vai tá caixão, caixão tem. Eu, fui eu, fui eu na real. Tem areia, areia. Ah, o cara tava mirado na biblioteca. Vem comigo, vem comigo, zero. Tá menos 90 esse cara. Esse cara vai dar cara aqui, ó. Curioso pra cacete. Eles tão com a C4 chocandinho, fi. Onde? Onde que é? Lá na varanda tem a C4. Tem um dedo bombe. Um dedo bombe e dois areia. Travis Scott, bangou uma por cima. Perfeita. Essa buguei, não existe. Pegou, pegou. Smoca Travis Scott, smoca Travis Scott. Calma zero. Calma zero, tem um dedo bombe. Smocou Travis Scott. Smocou Travis Scott. Smocou Travis Scott. Smocou Travis Scott. Smocou. 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 Vai se fuder. Vai se fuder. Não, vai tu. Vai se fuder. Aí vai lá, vai lá. Smocou o bagulho. Buncheta! Aí porra. Falei que tinha cemitério. Tá maninho do cemitério também, né? Morre três pessoas, acabou. Mano, na moral, vou mandar mensagem pro Rafa Moraes pedindo pra ele pedir pro Neymar me dar uma moto. O cara encanou com a moto. Eu nem ando de moto, mano. Pega as cara pulando, chato. Tomou vanato na Mount, né? É hora de molhar o biscoito. Filha da puta de galinha do caralho. Desgraça, que susto que eu tomei, mano. Nice, Scorch. Agora Scorch. Agora Scorch. Scorch, é a Molotov que você gosta então, pra você. Porra, tomei mó susto com a galinha. Marca que agora vai sair. Nossa, errei um pouco a Molotov. Tem ninguém, tem ninguém. Vou smocar CT. Tem no bomb, tem no bomb. Essa pop é pra você, Zé. Essa pop é pra você. Ó, ela aqui tem o velhado e abre. Mano, ó. Presta atenção essa moleque que eu prendi agora, ó. Prendi agora essa. Puta, não lembro como é que faz essa aqui. Caramba. Biali, né? Já fez. Biali, Biali. Já fez. CT? Tem Shooks. Ó, seu pai já tá CT. Pera, você é capa gordinho. CT, meu. CT, CT do Zlatan. Sou eu mesmo. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan? Ibrahimovic, prazer. Cosa é meu. Vai ter certeza. CT tem. CT tem. CT não. CTzão, CTzão. Ó, um. Um já foi. CT tem, CT tem. Tá morto, tá morto. Vai abrir pra direita. Toma. Vim aqui só pra ganhar porra. Moleca, nós tá amassando, hein, cuzão. Amassando. Amassando. Amassando o carro nessa porra. Que que nós tá jogando 6x5? Tá bom, você tem que trocar o nome aí, mano. Não, tem que trocar os nomes aí pra ficar todo mundo de carro. Amassando aí o placar. 6x5 pra nós, maçando, maçando, sovando o pão. Tome com uma junção de carro aí. Nome de jogador de futebol com o som de carro? Mudei, mudei, mudei. Calang, posso meter o nome pra você? Botei já. Deixa eu ver. Carrim Benzema. Fusca não, pô. É o Fuscas, né? O Pusca, tá ligado? Tá certo. Toma no meio, toma no meio. Nem sabe quem é, né? Não. Mano, pensa um jogador que eu conheço. Alexandre Pato. Não dá. Chevischenko. Não dá. Fogibar. Não dá. Perfeito. Aqui. Zé, você quer motógrafo que você gosta, Zé? Vamos fazer uma Fallen. Fallen. Eu vou esmocar essa aqui que eu aprendi agora. Zé, esse é o problema, Zé. Vacilamos, Mount. Nós não ouviu o som do jogo. Mercado, você é 4 e dos caras. Daria 2, daria 2. Já toma, já. Alexandre Palio. Marcando o... Marcando... Tinho. Ai, ai, ai. Fusca. Ford KK. Ô Zé, vai esse aqui pra mim. Olha essa bug aqui, ó. Aleluia. Vem mamá. Coloca suruba, o carro do Mount. Vem mamá. Ford KK. Vou botar o nome aqui. Fala o nome. Ay, chevi-chenko. Bo carro do Mount. Suruba. Ou é fe... mete um ferrenque ferrenque fuscas mete aí, Rafael ferrenque fuscas quem que é esse? quem que é mount, mano? é eu, pô cabeça de cabeça de cavalo não é tetinha não, é camisinha ai, que susto eu vi o seu suruba ele tem um levantadão no capô, né? uma loucura nossa, essa aqui é pra tirar o cara que tá vencemando o telhado ali ó, essa aqui é nova também boa, mata hum, amei ó, tem um menos 57 e um menos 30 vai, mano, tá peidando aí, muito louco eu duvido, perninha de aviso perninha de aviso, pra ficar ligeiro ó, vocês que estão de AK não abrem o bagulho, não? tem um aí mesmo ah, não dá 70, varei nossa, que bangzinha cara, você falou varei, malte, você deu a cal pra mim, irmão tamo junto, zero, caralho não vi tua tela, não tinha que estar vendendo agora é você triângulo, tripla segura, fusca, segura, é gol bonito é só gol bonito nossa, molecada achei que você ia matar o cara, ô fusca do caralho ô chato, falta qual mais, hein deixa eu ver o jogador que eu conheço dos poucos hum essa bang do fire foi bom demais fire usou um pouco foi top, foi top desculpa foi top a tabela a tabela a trivelada do CS chevetinho fiorino, fiorino, carro bom fiorino opa surubitas tem um idiota no meio hum, bangar no meio, tá tô cego tá mais de mês xiii, qual foi surubitas? ó, já fiz a pop toma parei a mira nice zero ô zero, meu nome ó, eles não tão ficando cimento não peguei, peguei surubitas se você quiser avançar, zero eu cravei no cara que vai avançar ei, cara é lá é o surubas chevetinho que é muito bom pra cima, surubas ó, meu nome, Zé surubados menos 99 ah, vamos matar ele então 99? vamos na faca então então é faca então é faca uma facadinha vocês matam beleza nice aí, aí nem marea 99 menos nem marea vou plantar a bomba é bom gabigolf mó engenheiro agrônomo aí, né papai planta e planta nem marea é muito bom, velho nem marea, velho nem marea, júnior não tem dinheiro eu tenho, peguei eu tô economizando pra comprar meu civic Rogério Siena esse é bom demais Rogério Siena meio, meio, nossa, molecada tá rugindo no meio azul tá não, tá não tá não olha esse cara no tapete morri varandinho tem dois tapetes hein, nessa bosta pô, mete um Roberto Carros então dá cara aqui qual, qual, Zé? Roberto Carros ah, qual foi, doidão? dormi no ponto nossa, mano o cara botou o Chevette Tchenko, mano relaxa, relaxa Chevette Tchenko que é muito bom, cara os caras são muito otários, mano ó, mas vocês podem falhar que o Travis Scott se destaca, hein, mano o Slata e o Belrimo Civic é muito bom também é, o Belrimo Civic pô, e o Carrinho Benzema também é muito bom e o Fábio Panto eu tô B eu tô B, eu tô B eu tô B, eu tô B eu tô B, eu tô B também pô, e o Neve no Nip, eu tô no Nip eu tô no Nip tá, mano, Travis Scott joga B com Mount não joga? não joga não joga tá maluco? tá maluco, filha para, porra para, para, moleque, ela nem brinca não brinca com essas coisas é foda, mano vocês ficam fazendo um negócio desse é complicado mão, 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 mão passou, passou passou, passou não consegui é B é B, é B socorro, zero o cara é perdido eu tô quisendo eu tô no Chevette Tchenko, mano voltando meio, voltando meio que aí? voltando caralho que isso? tá maluco o Chevetão e o Fusca tá como? puta que pariu puta que pariu, velho vai tomar no c... mano, que médico eu fiz nossa, gente do céu mão, quem gravei? comprei várias armas sem comprar comprei várias bombas sem comprar arma não sobrou dinheiro pra arma nem pras bombas vai de Alpe vai de Ingo e aquele carro lá o Cleonel Messi ahhh 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 gredira não vai ter nada aqui graças a Deus tudo na caverna? tudo na caverna, molecada tudo na caverna tudo na caverna tudo na caverna toma essa na cabeça da vocês então é menos esse aqui que matou, né? todos menos esse menos 81 vai plantaaaarr vou espiar ai plantou puta que plantou plantou, já plantou No futuro do predérito ou no futuro do presente? Oxi! Olha o Rasputia, mano. Aí, boa. Ai, mano. Anthony Quidd. Tô ligado. Rasputin? Os caras vão lá de novo, molecada. Perder o repete, o bomb. Eles vão vim bem nem fodendo. Ah, é repete. Eu tinha três cachorrinhos. Repete, o repete, o repete. Repete, o repete. Repete. Repete, repete. Ô, e aquele outro carro logo de marinha? Ô, e essa é o Pop Fresh pro seu, Alpi, ó. Vem, vem. Ó, só aí. Não, filha de uma puta. Reclamar que é o cara lá, hein. Toma. Nossa, eles estão já cá. Vem cá, depois, depois, depois. Tem outro, tem outro. Nice, caralho. Morri pra caralho. Ô, tem um 95 menos. Tiago Sylvik. Tiago... Ai, ai. Não sai de lá não, boladito. Não, não, não. Vou olhar recuado, vou olhar recuado. Ah, você tá de Brinkation, eu filme, né? Você acha que é ruim isso que eu fiz? É um péssimo. Os caras já... Ah, eu me smokeo, agora ele tá sem visão de... Cara, David Beckham é muito bom. Ele tem essa mesma, bangles, amigos, ele tá jogando pros caras. Eu? Ah, Xuxa. Não, Travis Scott. Calvi, chat. Eu nem preciso ver, chat. Eu tô tão acostumado com o som do CSGO. Onde? C4, mei. 20 segundos, 20 segundos, calma. Ai! O cara tá fazendo aí, não vai dar tempo, não. Volto, vai dar na mei, volto, mei. Não vai dar tempo, calma. Ele pegou o C4? Voltou mei, ô PJ? Oi. Ai, traves, Scott. Que isso? Eu deixei com você, Scott. Se você quiser matar, fica à vontade. Se não quiser, não quiser dar uma piedade pro cara. Depois que o meei, fica fácil, hein, traves, Scott. Olha, enganou o cara. Oi. Ai, esse... Mas se pega, fica em shopping também. Quem tiver precisando arrancar a Fimosa aí, é só falar comigo, viu? Oi, fala no jogo, né? Opa, salve! Salve, salve. Ó, quem dropar WP pro seu pai ou não? Bobagem. Ó, dropar WP. Oi, eu aprendi o round aí. Não, ganhamos, pô. Ah. Luiz Amon, Luiz Amon. 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 Eu te avixenco, o que eu vou fazer pra você? Você vai, hein. Você vai, você vai, confia, confia, confia. Tô confiando pra cacete. Mano, esse Rasput aí, velho, pelo amor de Deus. Passou dois mil, dois mil, dois mil, dois mil. Ai, cara, aí, escort. Ué, o Raspinha deu aqui pra mim, o Raspinha? Não, Raspinha. O Raspinha. Quer outro? Aí. Quer o... Aí. Quer, aí. Imperador Adriuno. Cara, é que bala que eu dei aqui no... No outro louco. Luiz Amon no balela. Armava, hein, calando. Não, 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 não. Luiz Amon. Ah! Luiz Amon, não, não. Ai, mano, que desgraça. Mão, três olhos. Trini. Esse cara é bom de deserto. Bombeceu, bombeceu, barulhina. Que isso, Zlatan. C4 tá lá, o... Molotovou o tapete, smocou pro céu, smocou o tapete, smocou... Ó, smocou o morcego. Bucetinha de cocô. Bucetinha de cocô. Ai, cara, é... Calmo, calmo, calmo. Tá diabo, pô, tá diabo, ele... Calma, bro, relaxa, Gabriel, relaxa, relaxa, relaxa que o pai tá voltando pro Águia. Meu pai tá aqui. O Mon Mon é o Zero fingindo que vai falar a palavra que não pode pra assustar, filha da puta. Ô, consigo dropar a faminha, né, de putão. Não vai ter como tá dropando, não. A faminha de putão, hein. Ah, eu acadei 14 dólares com 2 dólares no site, puta que me pariu. Memo? Ai, ai, porra. Ô, e essa pop fresh aqui, Rochão? Não, você vai querer... Ô, foda que me deixaram solo bem, né, molecada. Foi atrasado. Esse round é B, puta que pariu, o único round que eu tô solo. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Então, mais um. Me ajuda, pai. Eu tô aqui. Ai, ele tava só com a cabecinha. Tomou o HS. Minha, minha, no menos 59, entrou bomb. Ah, molecada. 86 foi mal, mas tá voltado. Quis comer o meio, mano, porque esse Travis Scott aí tá fudendo com a minha vida. Você tá muito danadinho querendo comer o meio dos outros. Danada. Comeu o meio. Dá a cara aqui, seu porra. Vai. Ai, tem, 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 tem. Ai! Peguei um. Ai. Tá bom, tá bom. Essa arma que você arrancou vai fazer uma diferença lá na frente. Leonardo do HB20? Não, quem é? Ô, obrigado Rei do Feudo. Alice, Vavá, Gil, Mané Cuxirra, Babisa, 16 meses, nunca sei o que falar. Às vezes, para mim, entendedor, meia palavra, Bá. Na hora. Na hora. Ô, vamos todo mundo B se foda? Todo mundo B se foda, tipo isso. Se chama, me chama o Lideu. Lideu é muito bom, cara. Por que seu nome? Jalim. Da família Rabei. Jalim Rabei. Ai! Sai fora, seu porra. Pega ele. Tem dois miados, tem dois miados. Tá miado, é seu, é seu, Fuscas. Que isso? Tá miado, ele tá morto. É você contra ele. Esse tá morto, Fuscas. Sem pressão, sem pressão. Fael, finge que cê tá bolando aquele prensadinho na moralzinha, vai tranquilo. O que é isso? O que é prensadinho? Prensadinho na chapa, Calangão. Ah, tá. Achei que é uma harmonia. Salvou a Alpi, guardou, salvou a Alpi, guardou. É isso, sem pressão. Aí, ó. Que isso, aí jogou. Douglas Kors. Douglas Kors, é bom. Vou jogar um jogo da velha aqui, alguém comigo? Ah, depois dessa, é só testar positivo pra Covid, hein, que eu vi. Leonardo da HB20. O Celta Mela é muito bom também. Roberto Fiorino. O que é o Beto Fiorino? É o Firmino, o Firmino, o Firmino. É o Firmino, é verdade. Porque a luz de LED dele estrala, né? Leonardo da HB20. Mas aí foi longe, né? Chegou um pouco, não? Ficou a banguela, né? Aquelas placetas do meu pau. Vou comprar, hein? Vou comprar, hein? Não, 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 não. Não, é eco. É acusado. Drop a salva, não, filho? É acusado pra comprar uma bosta. É, meu. Vai, vai, vai. Vai todo mundo lá. Vai todo mundo lá. Vai todo mundo lá. Fica lá. Tá falando de um jeito que tá mostrando confiança, hein, Celilo? É, tem que ser. Pô, agora já tirou. Fudeu. Agora já tô em crise aqui, pô. Tá em crise, chama o cheiro. Tomei varado, molecada de álcool. Quatro mole no meu pé. Nossa, cometi um erro. Enorme. Eu tô morte, ah, gente. Meio, 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 meio. Cupa, cabra, banguela. Meio nipano, meio nipano. Que isso, que isso, que isso, ferrente fusca. Boa, muito louco. 32. Mano, se nunca de arma é nóis. Passou na vida do teu pai? Nossa. Reflexo também de seis semanas atrás. Renotinho gaú. Nossa, não, gente. Aí virou um problema. Renotinho gaúcho. Renotinho gaúcho. Não, viu? Então. A Porsche e Audi farão par da Fórmula 1. Notícia de última hora, mais ou menos, né, o Shadow Prime? O Porsche vai fazer parceira com Red Bull. A Audi vai fazer uma proposta pra comprar McLaren por 500 milhões de euros. Caralho. Mas o motor vai continuar sendo Honda? Caralho, eu sou Lurker, porra. Caralho, eu sou Lurker, porra. Às vezes ele vem A, às vezes ele vai pra B. Eu sou Lurk. I'm Lurker. I'm Lurk. Sou Lurk. CD, poxa. Nossa, quatro tomam um gabinete. Pô, vem comigo aqui, vem comigo aqui, ô Ferrenk Fusca, socorro! Socorro, tô bangado. Me ajuda, me ajuda. Tô contigo, tô contigo, relaxa. Que é cruzado. Socorro! Calando, tá vendo como eu sei o que eu faço, eu tô aqui pra resolver o jogo, porra. Igual o Diniz, fala, entra e resolve a porra do jogo. Tem um rapaiacinho em algum lugar. Segura que eu tô mal. Meio, meio, um comendo meio, comendo meio. Foi a molotope, foi embora. Xuxa, xuxa. Xuxa, xuxa, base. Xuxa, xuxa. Xuxa e tá plantando, bota fé. Não, não bota. A Red Bull faz o próprio... Ah, fez. Caralho, tamo debulhando esse ano. Tem um cara areia, outro dentro do bomb, só tem eu olhando o nip, lança fogo. Ares, bicicleta, bicicleta. Calma que eu faço uma popzinha pro seu... Travis Scott, calma, Travis Scott. Aí fodeu, cara, na cabeça. Cega dos olhos, gente. Daqui pro colírio. Zero, vou comendo e você crava, vou comendo e você crava. Na direita tem um ferrenque. Nossa, pobre irmão. Meu amigo. É o reteque do circo. Nossa, já toma essa banca aí na cara. Se quiser demorar mais um pouquinho... Zero, crava! Ah, zero. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Olha pra bomba, olha pra bomba pra tomar menos dano! Não funciona mais. Ah, mesmo? Eu boto fé que você não morreu por conta disso. Oi, eles não morreram, será? Se você tá acreditando, eu vou acreditar também, então. McLaren não usava o mesmo. Drop up pra mim, claro que não. Não, mas falei da Red Bull, não. Eu tô falando da Red Bull, cara. Não, vai tomar no cu. Drop o que pra mim? Ah, banho que foi complicada mesmo. Admito. Pô, como é que tá em questão de... É o Lilian, irmão. Vai tu, Suru. Em questão de... Campeonato dos Construtores? Como é que tá? Mano, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Casputia! Pô, seu pai já tá na onde? Na base dos caras. No consultório dentista. Sulta a putaria! Putaria, putaria! Morri pro francês. Tá base nossa, molecada. Chitadas. Tô brincando, morri de trouxa. Tá moscando ou chefe de chink? Tem ninguém aí não, muito novo. Tem, sim, tem droga. Como é que não, cara? Tá aqui, ó. Tá grudadinho, grudadinho. Bangou, bangou, bangou. Quinze balas é o que você precisa. Essa aqui se aprende, ó. Essa aqui se aprende, Calangão. Perfeitinha. Cala! Tá maluco. Gamasutra. Quinze. Quinze. Smoke na parede. Cemitério vai ter, cemitério. Olha na sua cara. Cemitério tá feito. Gente, ninguém te ouviu. Fica tranquilo. Ô gente, 12x12, os caras chumbaram nós, hein? É pra jogar agora. É pra jogar, cara. Agora jogar é ganhar. Até eu pros caras brincando. Ô, rapaziada, o empresário liberou, viu? Pode começar agora. O empresário de luva de empreendedor. Olha o foda que parece que eu tô jogando sozinho nessa B, cara. E aí, porra? Eu tô chegando lá. Faz nada, você não faz nada. Eu tô na hora junto contigo lá, porra. Toda hora eu morro sem ficar lá vivo. Olha, meu gato na frente da minha tela. Tá passando horror. Não, Faleu. Um chão não, Faleu. Um chão não, Faleu. Aí fudeu. Aí fudeu. Faleu, você vai ficar comigo aqui, ó. Quietinho, quietinho, quietinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá, Faleu. Vem, Faleu. Vem, Faleu. Comigo, Faleu. Comigo, Faleu. Comigo, Faleu. Deixa que o pai resolve. A Pop Flash pra mim ninguém tem. Tem, tem, tem. 3, 2, 1, fiz. Tem. Rapaziada, vai comer Nip, vai comer Nip. Virou. Caralho, Maltz, linda a Pop Flash. Linda, né? Você gostou? Rapaziada, comeu Nip, tá? Ô, tem uma AWP aqui. Alguém quer? Cadê? Tá comigo, meu pé. Rapaziada, pode ter ido bem já. Mas aí me deram uma pena ouvindo. Uniu o meu nariz, mano. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vamos aqui, tá aqui. Foi, foi. Caralho, esse moleque é muito bom. Vamos matar ele. Vamos matar o cu, porra. Boa, Zlatan. É mais pra ouvir. Carbonaldo. Carbo... Caralho. Ô, gente, mas aí em Fiesta é bom. Iniesta, em Fiesta é bom. Luva de Pedreiro, melhor do mundo, porra. Oi, o empresário dele, hein? Ô, coisa boa, hein? Põe o meu nome na tua placa aí. Porra. Ô, compra o The Fuse então pra mim. Luva de Pedreiro. Assessorado, porra. Aqui é Luva de Pedreiro. A SJ, consultoria, filha da puta do cu, né? O cara pegou ele famoso e meteu esse doca aí também. Vai se fudir, tadinho, moleque. Ha! Aí, porra, aí, mano, caralho. Porra, ele tá amassando aqui na... Tem que pegar meu... Tem, Medio, Medio! Peguei um, peguei o meio. Nossa! Caralho, que foi isso? 25. Tá ligado aquelas balas que você dá sem motivo, zero? Porra. Foi uma dessa. Nossa, tá, caberga! Ô, ô, pronto. Camargo, que o cara vai tá aqui! Camargo, que o cara vai tá aqui! Camargo, que o cara vai tá aqui! Nossa! Hum... Temos que pegar, eu sei, que a luz eu tentarei, pokémon. Juntos teremos que... Porra, tá cheatado, tá cheatado. Oh, será que se eu baixar um cheat, streamar cheatando, pra fazer um... pra entrar nos trending topics? Mostra Zoli, cheat e não sei o quê. Tem que ser no Facebook Game, na real, né, Zer? Que lá os cara gostam. Tá, mano, me bangaram pra caralho aqui. Que pode, os cara incentiva. Que fudeu, molecada, Zer. Tudo bem. Meu Deus. Bota na home page, não é, Zer, um negócio assim? Olha, nos cara de Tec9, mano. Foda, foi feita. Já tem por seu de arma na mão, já tem aí, Suruba. Homescreen do... Homescreen do Facebook Game. Vem, 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 vem o ovo! Era cheat em Euro Truck, né? Cheat em Euro Truck? Não, era a galera cheatada e a galera jogando no Euro Truck, era o home page do Facebook. Ah... Ô, Zer, eu duvido você quebrar o NDA do Facebook. Não, só no que vem. Mesmo? Não, só no que vem, ano que vem, eu cito até nome se você quiser. Nossa, duvido de você falar do... Cheveshchenko. Não, tô brincando já, superei essa página já. Ai, que surto, o que que foi isso? Olha, bateu uma porta na minha casa, mano. Ah, velho, bateu uma porta aqui, eu tomei um susto, mano. Você viu o mazizinho dele tremendo? O mazizinho tremendo. Eu achei que ele tivesse ouvido alguma coisa, cara. Nossa, cara, eu ouvi, mano. Bateu a porta aqui do meu quarto, tomei um susto, mano. E aquele carro, rolavo de camaro. Caralho. Negou a presença do título de diretor, não deu certo, chat. Era pra ser no começo da live. Eu quero uma alpe? Pronto, já foi. Agora a gente mostrou, mostrou, mostrou. Ô, foda, não deu certo, chat. Eu ia fazer um comida live de hoje. Mano, ano que vem, dois anos daqui, dois anos, a gente vai fazendo live, será que eu tô fazendo live? Não é que tome no olho. Passou, 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 passou. Ah, gente, o foda é que o time não ajuda. Os caras tão fazendo três bens. Queimei um. Queimei um. Queimou outro, pronto. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tá menos 70. Como você... Tô fazendo live daqui dois anos? Sei, do jeito que o barco anda, os streamers tudo aposentando com 23 anos, 24 anos, Gabi aposentando com 24 anos, fez a última live dela, como ela disse? Eu tô livre, né? Essa gentileza pra ajudar aí. Porra, é papaizinho, né? Não, Jéssica, idoso aqui não troca ideia, não. Toma no teu cu. Cacerato, queacerato. De seis semanas. Que isso, Travis Stort? E essa mirinha que você copiou do Fael? Ah, Fael pica de mel, né? Não tem assistência aqui. Os lados tá participando de todas as jogadas, não tem jeito. Rebenta, Zé, não. Tomei a mira ainda. Morreu, mamãe de base. Vai, caralho. Ô, Zé, daqui dois anos eu tô fazendo live, não? Ah, já vai tá aposentando, certeza. Mandou o peruvai de caminha. Mas dois aninhos, né, pessoal? Não aguenta não, meu tesado. Quer segurar dentro de bomba, Fael? Pra fazer aposentadoria aí. Vamos, né? Melhor, né? Tá bom. Que alvo? Beleza. Molecada, nós tá indo em três na Bia, tem que tracar três molekotov, uma cúrta e uma mediana mais longa. Não, mas relaxa, Fael. Você vai segurar do escuro, tá? Escuro. E você só vai dar... Não, da tripla, da tripla. Da tripla. E você só vai matar os caras se eles passarem pra cá, Fael, tá? Fechou. Vai segurar dali da tripla no pixel de direita. Vou segurar do caixão, que aqui eu faço meu nome. Já viu meu 5K aqui? Não. Fizeram a pia ofensiva aqui, molecada. Nec, nec, do zero. Não, nec, nec, não é uma pressão. Vou usar, ousei. Em meio. Peguei o Rasputia. Peguei o Rasputia, recuei. É Zec B, molecada. Duas smoke aqui pra mim. Não vou conseguir. É Zec B, Bang B. Tô cego dos olhos, totalmente sem visão de nada. Ah, maluco. Ah, caralho. É o homem. Chevescan. Chevescan. Que isso? Tomei tiro de quem? Tomar no cunho. Pekazinho, pega um pouquinho. Em meio, meio, meio. Menos 13. Vira, vira, vira. Pode deixar o solo aqui. É fácil nem dar calca, Alain. Mas é fácil falar que tá full. Três de dano, tá tirando. Vezes e menos. Nip, hein. Vira tudo. Ah, já tá? Ah, qual foi? Molotov nos meus pés. Tá os dois dentro do bombe. Pode ir. Calmou, calmou. Vamos dando... Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Calma, calma. Segura. Ô, Fael, vai Xuxa, vai Xuxa. Eu e zero, vamos nip. Calma, Xuxa, vai passar a lixa. Passar a lixa. Vocês vão nip? Atitude, molecada. Atitude, eu quero o time grande jogando. Onde, 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 onde? Cal, 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 cal. Camboriú, Camboriú. Balneirário, Camboriú. Zero, eu preciso de você. Eu preciso de você. É eu e você. Zero, vamos matar o cara do balneirário. E você vai... Ah, e dentro do bombe já. Dentro do bombe, balneirário, Camboriú. A gente vai empatar esse game. Mas se peireu. Ai, molecada, 15x15. Vamos, vamos. 15x14 pra eles. Ligou pra portaria, reclamou. Ô, síndico. Nossa, molecada, não tem dedo nesse round. Que fita, hein? É o que tem que ter. Ai, mano, esse é foda. Pô, eu vou comprar uma MP9 e vou amassar o cunhinho de bomba. Fica seis dois. Fica seis dois lá na B que eu vou A. Oi, o foda que tá bonitinho. Todo mundo clicando legal, molecada. Tá, mano. GG ou OT. Maltz, o que você vai fazer? Vai tocar HE? Vai tocar HE? Não, não, vou ficar cunhido. O cara vai dar cara aqui? O cara errou a moto. Ele não conseguiu te ajudar. Vai morrer na Edoe. Tô, Tó, relaxa. Não, não, não. Fica aí, Zero. Fica aí, fica aí. Fica aí. Vou ficar aqui, viu, Fernanda Montenegro. Ô, menino. Valeu. Vai errei aqui, Fuscas. Mate, mate. Vai errei. Que fita. 4-1. Outro miado, outro miado. 25 menos. Roda, roda, roda. Você morreu, Zero? Eu aspinei. Ai, Scott. Menos 70. Menos 70, Scott. Vai, vai, vai. Deixa os caras jogar. Vara, 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 vara. Ai. Surubo matou um. Nice, Shenko. Ai, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Tem 95 caras dentro do bomb. Nice, Fai. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Ai, penifílio. Mano, ele tá pra esquerdola. Tá ligado? Quando você olha aí pra banana, tem uma parede na esquerdola que faz maquina. Ele tá lá. É um tripla, tripla. Tripla, tripla. Tripla lá. Cipaca, eu menti na parada tripla. Eu acho que eu menti. Eu menti. Salto alto. Aí, na parede na esquerdola. Na esquerdola. Smoke aí, defusa. Smoke defusa. Direto. Direto. Tá com defuse. Tem defuse. Tem defuse. Tem defuse. Ah, de manhã. Vai na gabista e ganai. Perdemos, não. Perdemos. Ah, molecada. Não, aí perdeu. Que fita. Nossa, achei que nós tava sambando na partida. Dropei. Só isso que eu tenho pra dizer, viu? Droppou ou não droppou? Droppou ou não droppou? Não, era pra o passe ganhar. Certeza que upava. Upava mesmo. Nossa, zero, você droppou. Seu cu. Droppou, droppou. Zero, um, droppou. Seu cu. Droppou dois, dois. Não, não, não. Que isso, mano. Tá maluco. Caralho, é onze horas já, mano. Mais viminha, saideira? Vou jogar mais não? Saideirinha? Bora, bora. Saide, sai, sai. Nem fudendo. Caralho. Saideira, Calanho. Nossa, não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Não, mas não avisou. Tem que avisar a saideira. É mesmo, Calanho. Você sabe? Não, não. É a regra. Gente, meu cliente tem que atualizar, pediu aqui. É, foda, mano. Foda que foi uma oportunidade. Vamos aproveitar que todo mundo vai fechar pra atualizar e ainda vai. Não, 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 não. Bora, eu te lia, Carangueira. Pô, já é onze horas. Eu tô jogando com a minha bunda, mano. Eu não tô nem empocado de jogar outro vídeo no meu cu. Nossa, pior que foi uma oportunidade mesmo. Que não tem muito o que fazer, molecada. Ligou na portaria, reclamou muito. Fica assim então, né? Fica dessa forma, hein? Tamo junto. Tamo junto, Calanho, Calanho. Vai jogar sim, já tu abri, já abri certo. Vai jogar, Calanho, joga, Calanho. Já abri, já abri. Joga, Calanho, joga, Calanho. Não vou, mano. Saideira, Calanho. Eu nem fico afim de jogar, mano. Ô, Calangão. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, mano. Vamos jogar mais uma. Saideira, Calanho. Na moralzinha. Saideira, Calanho. Ai, velho. Bora, Calanho. Falaram aqui se se jogar Luísa Sonza no balela. Falaram aqui no meu ponto ele é dois aqui, ó. Mandando a piada do Tchum pro Zaninho, pro Américo. Agora? Mas eu vou jogar com a minha bunda. Não, você tava jogando sem sua bunda até agora? Ah, eu tava, mas pelo menos não tava escaralhando ir no B, depois ir no meio, depois ir no Pabê, depois ir no meio. Não, vamos fazer assim. Pro Calangão ficar em paz. Deixa ele escolher o mapa? O que vocês acham? Cash. Vai qualquer um, vai qualquer um. Bem pertinho da casa dele, Treza. Aí ele começou a escutar de longe. Tchum pra direita. Tchum pra esquerda. Ele começou a escutar, mano, tá ligado? De longe assim, mano. Ele, caralho, mano, que porra é essa? Que loucura, né, mano? Que esse barulho aí que tá acontecendo. Aí ele falou, pô, beleza, mano, tranquilo. No próximo dia eu vou, com certeza, mano. Com certeza que no próximo dia eu vou, tá ligado? Aí ele falou, pô, visão, mano. Vou ficar aqui, pá, beleza. Aí, mano, deu no outro dia, tá ligado? Ele chegou de cantinho. Nossa, a linha que tem calderão da Benny. Ué, Malte! Só que, mano, foi o seguinte. Calma aí. Deixa eu dar um VIPzinho pro Malte aqui, né? Calma aí, parou a piada, porra. Então. Para a piada, não. Beleza, no quarto dia, assim. Na real, no terceiro dia, mano. Ele falou, mano, eu vou mesmo, mano. Dá uma olhada lá, tá ligado? Só que o cara não tinha muito dinheiro, mano. O cara não tinha muito dinheiro, tá ligado? Eu vou enrolar muito, eu vou enrolar muito. Ele viu que era um anão, tá ligado? Que... Que apresentava. Que apresentava o senhor. Caralho! Aí ele começou a olhar, assim, o anão com uma tocha na mão, tá ligado? Ele olhando, olhando, olhando. Anão. Aí, o anão, mano, ele falava. O negócio é o seguinte. Quando eu falar tchum, vocês falam tchum. Aí ele começou a falar tchum pra direita. Tchum pra esquerda. Todo mundo. Todo mundo, mano, felizão, tá ligado? Aí, de novo. Tchum pra direita. Tchum pra esquerda. Tchum pra direita. Tchum pra esquerda. Nossa, ele vai enrolar. Tá ligado, mano? Todo mundo vibrando, aquela felicidade toda. Aquele, mano, tá ligado? Aquele bagulho doido, tá ligado? E, mano, ele olhando só de cantinho. Só que era, mano, muito pequenininho, tá ligado? Era muito pequenininho, mano. O lugar que ele conseguia olhar, tá ligado? Muito pequenininho. Ele não tava conseguindo ver direito, mano. Tinha uma visão privilegiada ali da hipotenusa, tá ligado? Aí, mano, ele falou... Caralho, mano. Eu quero ir nessa fita aí, mano. Deve ser legal. Todo mundo curtindo, todo mundo resenhando, tá ligado? E aí, caralho? Aí ele falou... É, patrão, xixi. Agora procurou de novo. É o problema. Ele chegou pra falar com os parceiros dele, mano, tá ligado? E os parceiros dele, mano... Ninguém abraçou a ideia, mano. Tipo assim, ninguém falou... Mano, ah, mano. Porra de circo. Uma bagulho pra criança. Vamos não, tá ligado? Mano, vamos nesse circo. Mano, esse cara ouvindo, né? Ele falou... Vamos, molecada. Pô, por favor, mano. O bagulho é barato. E os caras ouvindo, chat. E os caras ouvindo. Obrigado, Pedro Neto, cinco meses. Eduardo, obrigado pelos seis. Petrute, obrigado pelos vinte e três meses. Salvador, obrigado pelos nove. Oi. Fer, obrigado pelos vinte e três. Daniel, obrigado pelos cinco. Tamo junto, tropa. Ele chegou lá na fila do circo, tá ligado? Cash. Sabia que era aquele. Mano, o circo, mano, tava muito lotado, mano. Muito lotado. E ele ficou, mano, horas. Ele ficou horas e horas e mais horas na fila, mano. Gente, essa piada, ela não tem fim. E chegou a hora dele, porque ele achava, mano. Olha que loucura, mano. Ele achava que você comprava o ingresso na hora, tá ligado? Só que você tinha que ir na bilheteria mais cedo, mano. Tá ligado? Pra comprar a parada, mano. E ele ficou na fila horas, mano. Horas e mais horas, tá tentando comprar a parada. E não conseguiu, mano. A mulher falou pra ele, pô, o negócio é o seguinte. Tem que vir aqui cedo pra comprar a parada, tá ligado? Aí ele sozinho, mano. Triste, mano. Triste, triste. Voltou pro buraquinho dele, que conseguia ver de longe, tá ligado? Aí, mano, ele começou a ver. O que que vocês querem ver? Tchum pra direita. Mano, que raiva dessa piada, cara. Tchum pra esquerda. Tchum pra direita. Tchum pra esquerda. Mas que raiva dessa piada. E aquela felicidade de todo mundo gritando. Aquela coisa linda, mano. Aquela coisa linda de se ver, sabe, mano? Que raiva dessa piada, mano. Que raiva dessa piada. Aí, beleza, mano. Ele, caralho, mano. Tchum pra esquerda. Tchum pra pavão, pô. Queria que meus amigos viessem aqui, mano. Aí, beleza. Ele foi pra casa, dormiu, mano. Ele falou, mano. Juro, mano. Juro por Deus. Ele botou, mano. O despertador. Ele jurou por Deus. Falou, mano. Amanhã eu vou acordar às sete da manhã. Vou na bilheteria. Eu não vou nem pegar fila, mano. E vou comprar essa parada, mano. Tá ligado? Vou comprar essa parada, mano. Porque eu quero ir. Eu vou gravar pros meus amigos. E vou mostrar pra eles, mano. Que eles são vacilão. E não quis ir. E perdeu a parada muito da hora, mano. Tá ligado? Aí, beleza, mano. Tranquilo. O cara chegou, pá. Chegou cedo, mano. Pegou um pouquinho de fila. Uma meia horinha de fila, mais ou menos. Só que, mano, tava muito sol na cara, mano. Muito sol na cara, mano. Muito. Muito sol na cara, tá ligado? Aí, mano. Ô, posso ir bem? Tá ligado quando você fica suado, mano? Ô, tô bem. Calma aí, chat. Eu vou colocar no player da Steam aqui pra gente ver. Que isso, que mentira. Deu dano isso? Meu Chief Tab bugou. Apoia-se.se.se.barrabalela, meu irmão. Caralho, isso aqui é novidade, hein, mano. Não tinha essas cabines telefônicas. Chief Tab, Chief Tab. Caralho, Chief Tab, Chief Tab. Caralho, Chief Tab, Chief Tab, Chief Tab. Você manda uma mezaneta, Steam. Pedro Moles, cadê você? Tem vizinho. Eu só não quero ficar meio, mano. Já tô jogando com o planeado. Eu vou jogar meio e também não quero. Eu tô bem. Então vai pro ar, Calan, que o pai faz o meio. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Compra a distração geral e tá... Ai, chat. Ataca a distração geral. Comprei a distração. Ô, Pedro Moles, você joga pro bomba, eu jogo pra esquerdinha ali. Demorou? Esquerdinha? Tá. Hoje é curso, não é terça não, pô. Ai, foi. Meio clean, molecada. A verdade é que o seu pai tá aqui agora, fica tranquilo. Vocês tem que pensar que se nós não sabe, os caras também não sabem jogar, entendeu? Como é que não sabe, pô? Cash é foda. É, das antigas, né? Faz tempo que eu não... O meu cara, o SPAC é pro B. Ah, chum pra esquerda. Chum pra direita. Porta azul. Chum pra esquerda. Porta azul abriu, porta azul abriu. Tem A também, molecada. Matei um, morri. Pô, você bota a fé que eu fui. Eu rushei no Shill. Porta azul tem, hein? Porta azul tem. Ah! Tem aqui no coisa também já. Pode ter comido meio, tá? Pode ter comido meio, tá? 20 pra cor. Nada aí. Tá invadiado a área VIP, gente. Surubex, Surubex. Tem armazém? 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 Cadê o último nerd, hein? Assustou o peito tentando dar uma de malandro e pá, mano. Foi barrado. Foi barrado no meio do show. Segurança ficou bolada. Ele expulsou ele da parada, mano. Ele tristão, mano. Que nem conseguiu gravar direito pros amigos dele, mano. Juro, mano. A câmera ficou uma merda, boy. De longe assim, tá ligado, mano? Ele foi barrado, tristão. Pagou o dinheiro, pagou o Uber, mano. Tem gente que voltar andando pra casa que não achava Uber, tá ligado? Que era papo de 10 e meia da noite. E com uma cidade pequena, às vezes, não tem, tá ligado? Nesses horários, mano. Ele teve que voltar pra casa, mano. A pé. Sozinho, mano. Triste, mano. Triste, 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 mano. Aí, beleza, mano. Tranquilo. Ele mandou pros amigos dele. Só que os amigos dele cagou, né, mano? Porque ele não tinha uma visão privilegiada. Não conseguia ver a parada certinha, tá ligado? Aí, tranquilo, mano. Ele falou, mano. Dia seguinte, eu vou. E eu vou comprar essa parada, né? Tá ligado? Aí, mano. Era meia-noite assim. A mãe dele dormiu, mano. A mãe dele dormiu, mano. Ele sigilosamente entrou. Tá ligado, mano? Ele roubou 20 reais. Ele roubou 20 reais. Ele já é dia 30. Aí, mano, juntou os 20 com 30 e fez um galo, mano, tá ligado? Pra comprar o ingresso mais pica que ficava de frente, mano. Só pra jogar na cara dos amigos dele, que o bagulho é bom e que eles têm que ir, tá ligado? Mano, que raiva disso, mano. Aí, tranquilo, mano. De boa. Ele chegou lá, pá. Comprou a parada no dia seguinte de manhã. Ele corre pulo, voltando pra casa andando. Tá ligado? Porque ele não queria gastar mais pulo. Ele queria ter gastado dinheiro pra caralho. Tá ligado, mano? Mó corre, mano. Passou o dia inteiro na missão, mano. Quase assim, Silvio. Nossa, que raiva dessa piada, mano. Tá ligado? Ele chegou lá, tranquilo, mano. Ele chegou lá. Tá suave, mano. Morreu alguém lá. Ele entrou. Pulseirinha VIP, aquela coisa toda. Parou, mano. Bem perto, assim, treinado do espetáculo. Bem perto, assim, do palco da parada. Tá ligado? Aí, mano. Ele falou, o que vocês querem ver? Tchum, pra direita. Tchum, pra esquerda. Tchum, pra direita. Aquela felicidade. Ele bem no meio, mano. Todo mundo gritando. Ele gravando pros amigos dele. Até abrir o live no Instagram, mano. Tá ligado? Aquelas lives no Instagram. Todo mundo, mano, dando risada. Felicidade. Uhul. Tchum, pra esquerda. Tchum, pra direita. Tá ligado? Vini, ó Vini. Aquela vibração, mano. Ele gravando o público. Ó, Vini. Mano, ele mandou no grupo do Zap Zap dos amigos. Ele mandou, mano. Os amigos dele só mandou a figurinha, mano. Só mandou a figurinha. Tá ligado, mano? Nossa. O cara da boca aberta, assim, de impressionar. Tá ligado? A figurinha não fica a pau da boca aberta. Tipo... Tá ligado, mano? E, mano, todo mundo falando. Mano, nós tem que ir. Nós tem que ir. Nós tem que ir, mano. Pelo amor de Deus. Nós tem que ir, mano. Vamos arrumar essa parada, mano. Vamos arrumar essa parada, mano. Só que ele esqueceu, mano. De avisar os parceiros dele que tem que ir cedo, tá ligado, mano? Pra comprar o ingresso, mano. Eles só foram na hora do espetáculo, velho. Só que ele falou, mano, vamos desenrolar. Que eu já vim aqui duas vezes, mano. Às vezes eu conheço o pessoal que tá lá no segurança, né, mano? Tento desenrolar pra gente pagar na hora lá, galo pro cara entrar, mano. Tá ligado? Tranquilo. Aí, suave, mano. Com mó cota, mano. Aí, tá ligado? Aquele friozinho, mano. De cidade pequena. Bate aquele vento, tá ligado, mano? Aquele sertãozinho, aquele ventinho sacana, tá ligado? De campo, mano. Mano, ficou até resgatado. O Zanin falou, ah! Chegou na hora, mano. Os caras barrou eles. Barrou eles, mano. Aí, mano... Eu vou mandar lá. Esse é muito bom. Caralho, vai tomar no culo. Deveria ter vindo. Mano, a moral dele baixando com... Tá ligado, mano? A moral dele baixando com... Eu vou mandar um. KKK, ele contou essa ontem. Ele contou essa ontem. Ele falou, não, mano. Tem um lugar que a gente consegue ver. Foi no buraquinho que ele foi no início. Lembra do buraquinho do início? Aí, mano, ele abriu um... Mano, esse cara não para. Não tá entendendo nada. Ele abriu a parada. Tá ligado? Aí, foi assim... Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Ficou ele e os amigos dele. Bando pelo buraquinho, mano. Só que o buraquinho é o seguinte... A música? Não, mas tá muito baixinha. Começou oito e oito. Aí, mano. A gente tinha acabado. Não conseguia ver muita coisa, mas conseguia sentir a vidação. O cara chegou com a tocha na mão lá. O que você quer viver? O que você quer viver? Meu Deus do céu. Que oito e onze? Onze e onze. Onze e oito. Está botado viu, Pedro mole. Eu estou ouvindo uma piada aqui rapidinho. Ah, perfeito. Só que o segurança já conhecia ele, porque ele já foi barrado uma vez. Oxi! Ai, eu tô ouvindo. Nossa, a live tocando no celular. Não pudei 4, né, mano? Porque não pode ir na sorte. Não pudei 4. Não pudei 4. Um cara vai me comer. Hum, comeu. Comeu, 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 comeu. Nossa, muitos B. Nossa! Tudo bem. Tá miado. Tá ligado? Tá ligado, Alérico? Alérico dormiu. Não, não, tá ligado. Não. Aí, mano, o bagulho foi o seguinte... A gente é live no Insta, eu tenho a buraco na tenda, então. Mano, eu vou pedir... Mano, eu vou pedir... Aí, mano, chegou lá, o ingresso VIP tava 50 reais, tá ligado. E o normal tava 15, mano. Quando você chegar acima, você consegue pegar um local bom na arquibancada, tá ligado? Que raiva! Que raiva dessa piada, velho! Tá gelando esperança. Falou, pul, mano. Todos me li, meu. Cada um jogando pra caralho nessa porra aqui. Não sei se é bom. Os amigos dele queriam na época de uma arquibancada. Não pode ir para. Bora na arquibancada. Beleza, mano. Mostral do caralho. foram andando pra casa, mano, tomaram banho, tá ligado, esperaram a parada e, né, escurecia, calma, é só abaixar o rádio aqui, esperaram a ba... esperaram escurecer, né, mano, tem um ponte de ônibus, tem um ponte de ônibus, vendedor de goiaba, né, e o Vini dando risada, tá ligado? Tá de água comendo os caras, tem mais um, mais um, um toque, acho que é tudo bem de novo, gente, pode dar bem lá, pode dar bem lá, ai, comeu, 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 tentaram cortar fila de cantinho, tá ligado, mano, quando eles chegaram perto assim, cortando fila, mano, segurando essa flagrô da vida, Falou, não, não, volta pro final da fila, vagabundo, sei lá o que, mano, deu mó cão, mano, quase que eles foram expulsos de vez na parada também, né, juro, mano, juro, deu mó B.O., mano, mó B.O. Aí, tranquilo, mano, eles foram expulsos da fila, voltaram pro final da fila, mano, e quem entra primeiro, escolhe o lugar, tá ligado, mano? No final da fila, eles falaram, mano, vamos pegar o lugar mais cagado, fodeu, mano, era esse cara lá, mano, o bagulho começava 8 e pouco, mano, era 8 e 43, mano, Eles ainda estavam na fila, tá ligado? Olha que loucura, mano, 8 e 43, eles ainda estavam na fila. Mandar uma cisada no chat do Zanin. Que isso? Que isso? Mandar várias cisadas no chat do Zanin. Chumpa à esquerda, eu mandei. Chumpa à direita, chumpa à esquerda. Mano, aquela coisa toda, tá ligado, mano? Mano, eles mataram, mano, cheio de ódio, já tava ansioso, tá ligado quando você fica ansioso, você fica batendo o pé no chão, assim, com ansiedade, mano? Pedindo, pelo amor de Deus, de segurança. Plantou. Sabia. Chegou a vez deles, eles entraram, mano, ficaram no lugar, uma bosta. Uma bosta o lugar que eles pegaram, mano, juro por Deus, mano. Uma bosta o lugar que eles ficaram, mano. Aí, tranquilo, mano. Tranquilo. Eles entraram, mano. Aí, eles escutaram. O que que vocês querem ver? Chumpa à direita, chumpa à esquerda, chumpa à direita. Não. Aí, a chuta, tá? Nossa. Mano, os amigos dele fiam frutinho, todo mundo feliz, lembro, mano, lembro de cantinho, tá ligado? Eles falaram, irmão, o bagulho é o seguinte, amanhã nós vamos voltar, nós vamos fazer tudo bonitinho, não vamos tentar furar a filha. Mano, eu vou pedir pro Marcal entrar no Discord, depois essa partida contar essa piada. Vamos ficar de frente nessa parada, mano. Aí, tranquilo, mano. Foram pra casa, racharam o Uber, mano, de novo teve que desenrolar, mas dessa vez eles estavam em 5, mano. Eles tinham 4 atrás apertado e 1 na frente. Uma scout, chabitinha. É muito bom, é muito bom. Ô, Zero, depois eu vou pedir pra ele contar pra você. Quem? O Marcão, ai. Ah, não. Ai, tá ligado aquela de ontem, ô Sri Lanka? Ele tá contando agora. Não, onde ele tá contando? No... Pro América, na live. Nossa, o América vai ficar bem. Só morrido, hein? Ai, o cara tá... Ai, o cara tá... Ai, mano. Que isso? Tá no meio, tá maluco. Tá maior do que a temperatura que realmente tá. Tá, tá. Sensação térmica 45, mas tá 38 graus por conta do sol e não tá tendo vento, mano. Tá ligado? E, mano, eles falaram, mano, vamos rachar um Uber, mano. Vai dar uns 15 conto o Uber pra casa de todo mundo, pô. Aí, suave, mano. Eles foram pra casa de novo, esperaram de novo, até de noite. Foram pra lá, chegaram cedo, mano. Chegaram cedo, pegaram pouca fila, já pegaram um lugar. Tipo, mano, não é tão bom como lugar VIP, mas era um lugar bom. Nossa, que raiva dessa piada, que raiva dessa piada que eu tenho, mano. Ai, que raiva. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. Pega a visão. Eles entraram na parada, mano. Pá, suave, né? Eles entraram na parada suave, ficaram lá uma cota, papo, tudo que rolou. Isso aí começou. O que vocês querem ver? Chupa direita. Chupa esquerda. Chupa direita. Chupa esquerda. Mano, aquela felicidade, mano. Todo mundo aí, vai. Eu não aguento mais o meu pai ao seu. Foda-se. Foda-se. Que linda, curta, mano. Agora tem que fazer eco por causa de uns imbecis. Vai tomar no teu cu, teu pai. Posso fazer o que quiser, mas é boa. É boa, mano. É, cara, eles estão esmolcando curta aqui no meio, estão passando toda hora. Eu vou reforçar esse meio com você. Eu vou tentar te ajudar daqui também. Toda hora é foda. Tem feio na frente da mira do rapaz. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem meio? Tem. Tem. Abre por cima, por baixo. Quer subir? Mesmo o cara. Sobe aqui. Tem, tem um na esquerda, tem um na esquerda ali, no cano branco, zero. Não, nem vale a pena subir, não vale a pena. Você fala que tem um aqui pra caixa branca, já? É, caixa branca, caixa branca. Vai ruxar nós aqui, então. Não, eu vou abrir pela esquerda, pela rua aqui, pelo guarda. Ai, ai, coxou em mim. Zero, vou, tá grudado, zero, grudado, zero, grudado, zero, grudado, me ajuda aí, mano. Suruba, filha da puta, me salvou. Tamo junto, Suruba. Puta que pariu, o carro do Molti. O carro do Molti. Quebrei o tubo. Eu quebrei o tubo, eu, eu. Tô com 4 de vinho. E agora o final? Entraram, falaram, esqueçaram. O que que vocês querem ver? Tchumpa à direita. Tchumpa à esquerda. Tchumpa à esquerda. Tchumpa à esquerda. Tchumpa à direita. E, mano, ele tinha em frente, mano, assim, como a tocha. Nossa, o cara tá aqui, mano. O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Tchumpa à direita. Mano, eu aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Tchumpa à direita. Tchumpa à esquerda. Aí, mano, ele pegou a tocha, tá ligado? Tchumpa à direita. Tchumpa à esquerda. Pegou a tocha, mano, botou de ponta cabeça assim, tá ligado, mano? Enfiou a tocha na piscina, mano. E a tocha fez... Tchumpa à esquerda. 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 Ah, vai tomar no cu, que eu fiquei... Nossa, basta te fuder, velho. Ah, não, cara. Tá maluco, velho. Basta te fuder. Tem, Lona, Lona. Basta te fuder, pô. Tomar no cu, velho. Ah, não, velho. Cheguei o bagulho da manga amassado, falei, vou rachar o bico. Lona, tomou tag. Não sei como é que tá o main. Vai se fuder. Quanto tempo eu fiquei aqui, velho? Lona tá muito mal. Lona tá muito mal. Lona tá muito mal. Ai. Toma. Vai se fuder, cara. Ah não, bota a mão do cu. Pô, porra. Mas... É o Lona? Não, o Lona tá morto. Não, o Lona tá morto. Igual bota. Ai, meio. Meio, 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 meio. Pra esquerda já mata. Meio ou PJ, hein? Já vi, já vi, já vi, já vi. Ó o repique dele que vai tomar na jaca. Nossa, se você aceita um tiro desse, mate. Aqui, ó, zero. Ó como é o caravo aqui. Segura ele aí que eu vou pegar ele na faca. Não vai devagar, vai devagar, azul. Não, não tem como pegar ele na faca, não. Tem sim, pô. Agora não. Cadê? Gente, tá lá, pai? Ai, 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 ai. Caralho, Slavan. Slavan, né? Filha da puta, Jeff Chico. Salva a up, salva a up. Ai, 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 ai. Eu falei, menino. Drop o up pra trás aqui. Um drop pra trás aqui, pô. Humilde, humilde. Eu avisei a molotoviazca aí. Ai, mano. Mas tô meio boa por causa da piada até agora. Pô, essa piada é horrível. É muito boa! Eu vou pedir pra ele contar, eu vou pedir pra ele contar, eu vou pedir pra ele contar. Quer pé, suruba? Ele vai estragar. Socorro, ruxa aqui, ruxa aqui. Dá pra eu ter matado mais um. O cara me estri... Qual foi? É que ele é um anjinho. Morri, morri pra caralho. Ah não, matou, matou. Caralho, show. Nossa, cravada em mim, céu. Lá no fundo do bomb lá, toma HE, menos 30. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Boa. Dá o WP pro pai. Oh, não tô tão muito da WP não, velho. É do Defante essa? Ah... Calambo? Tá chitado, né? Isso aí é movimentação de borda pra cacete. Mejou o cachorro. Ah... Cu e o cigarro, se falar não, toma cuidado quando te pediram um cigarro na rua. Sabe a diferença entre o cu e o cigarro? Se falar não, toma cuidado quando te pediram um cigarro na rua. Ah... Entendi. Nem mete essa. Entendi. Entendi, entendi, entendi. Trofee aí, ela tá no chão, tá no chão. Pediram cigarro na rua e eu não souber a diferença, eu vou dar meu cu pro cara. Porra, no meio da rua, abaixar as calças. Quer pesar um? Já vou pra lá. Quero, quero, quero. Baixar as calças e dar o cu. Se foda. Venha, venha, venha. Valeu, viu? Tem bem na boca aqui, viu? Nossa, eu joguei mouse bond. Meio tem, meio tem. Essa bangzinha que é um negócio de maluco. Tô vendo o pezinho dele, tá na caixa. Ah, me deixou cego, cara. Ah, me deixou cego pra cara. Já passou aí, já passou aí. Passou o duto, passou o duto. Tá de AWP lá ainda, viu? Passou o duto não. Vou small calma aqui. Small calma ali. Nossa, não tem smoke assim. Tem a, tem a, tem a. Tô vendo o pezinho do mano. 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 Tem a, tem a. Tô virando, tô virando. Ai, tomei só uma. Ah, mano, ele também viu meu pé. Dudu do caralho. Ah, mano. Charomba ficou ruim, mano. Dessa caixa dá pra ver o pé agora. Charomba, mano. Antes era mó bom. Tripla. Porta azul tem? Tripla tem. Não sabia que dava pra ver o pé agora. Que garagem tem? Olha aí, olha aí o off-hingo que eu dou. Essa aqui que é off-hingo bom. Tá ouvindo a piada, porra. Não, tô aqui, tô aqui, porra. Joga H2. Não, piada já acabou, tem miliano. Vai lá, vai lá que eu tô comendo. Não tem nada, tripla. Mentir. Vai, 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 vai. Defusa. Caralho, garalho. Defasa, defasa. Agora não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Nossa, não tenho 10 segundos. Ahhhh. Morreu. Defasa não tem, né? Não tem nada, defasa. Que carro foi, é? Eu tinha medo, mano. Eu perdi a C4. Vai falando no game, né filha da puta. Cara, deixou a porta maluca. Uma porta maluca, né? É a casa maluca, rá. Ah, mas... Ah, velho, meu Deus. Conhece a casa maluca, rá? Nheh. Casa de Ciro, aquele filme lá com o Seng. Nossa. Não gosto desse filme. Qual caixa de cima? Tem outra caixa, mano? Você quer pelar? Tem a loira, a morena. Não, agora dá pra ver o pé. E também tem a ruivinha. Ah, é a casa maluca. Ah, é a casa de cima, mano. Quero. Quero de novo, né? Ah, não abriu comigo, boa. É a casa maluca. Ah! Já ouviram essa, chat? Casa maluca. MC. Champion. Presta atenção, o vocal dessa música é foda. É a casa maluca. Ha! É a casa maluca. Ha! Tem a loira, a morena e também a japonesa. Ha! É a casa maluca. Ha! É a casa maluca. Tem o whisky energético e também tem catuava. Ha! É a casa maluca. 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 É a casa maluca. Ha! É a casa maluca. Na casa maluca em Cavazac e o whisky. Tô tirando onda. Ha! De 100%! Da 100%! Ha! É a casa maluca. É a casa maluca. Ha! é a casa maluca, é a casa maluca, é a casa maluca. Mas tá pagando o GXT e também é de Camaro. Mano, casa maluca, MC Champions é foda. Casa maluca, MC Champions é foda. Nossa, mano, eu acho legal aquele casamosco, seu Epaminondas. Ah, que ele enterrou a véia, né? Véia do caralho, seu Epaminondas. É que deram que nem a gente tinha medo dele, né? Quer zincharomba, Fuscas? Vambora, vambora. Pô, eu vou fazer uma banquizinha para não comer junto. O Kalan jogando muito, falou que ia jogar cucu. Ah, mas eu... Ah, comeu que faltou o cover seu, né, Surubola? Não foi nada. Se bem que acho que ela ficou manjada, que ela vai chegar quase. Nossa, moleque, ela é emocionada. De Citroën. É a casa maluca. É a casa maluca. Eu gosto que o Rá é quase um susto que ele dá, né? Na casa maluca, em Cavazá, que mil e cem. Tô tirando onda de Centroën. É a casa maluca. Foda, né? Acabou. Acabou. Ó, ó. Eu vou comprar um colecinho e uma bereta... Tá contando, Vini? Tem dinheiro. Forçado que resetou. Sim, forçado. Forçado que resetou. Bom chefe meio, bom chefe meio. Vamos embora. Ah, se é forçado eu vou rushar não. É mesmo? Todo mundo rushou a meiota. Não, vem, vem, vem. Celtinho amarelo que é azul, né? Muito louco. Os caras jogam. Os caras jogam. Os caras jogam. Os caras conhecem os varados do mapa ainda, velho. Nossa, os caras conhecem os varados da cache. É, mano. Os caras lembram até hoje, velho. Não, mas não é questão de lembrar, né? Mas é questão de atirar e que vara mesmo. É, mas tem que saber aonde, né? Não vai então, chefe. Leva dois pelo menos. Dois. Uma palpa pra cada, Zé? Eu tenho um surubão. Eu tenho um surubão. Surubão cravado no chão perfeitamente. Passou tudo já, mano. Passou tudo. Vai pegar só atrasado. Ô, louco, mano. Vocês falam pra porra, hein? É brincs, mano. É brincs. É que eu tava com... Tava... Falando com o meu avô aqui, mano. Alphonse Domitio, filha da puta. Ai, que susto. Caralho, que isso, mané? Não, eu lá vou assim apiar de novo. Não sou louco. Ter estelar em cada dois segundos que passa dentro da terra é um minuto. É... É rush movement. Gente, agora o que vocês estão querendo fazer, meu irmão? Rush e B todo mundo. Sei nada dessa ideia. He no pé? Cara, a mão de bola era o Edmundo. Edmundo era bom mesmo. Edmundo de Narnia, mano. Fazer um rush B, moleque? Fazer um rush B, moleque? Sim. Bom rir, né? Eu vou sair agora. Relaxa que o pai é sola. Relaxa que o pai é sola. Relaxa que o pai é sola. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Tu não está uns rWhere forecast. Você quer pobreura do Free Hand? Toma Smífico. Tá me a área, tá me a área, tá me a área. Dome o base, come esse base. Come ele, Buscas. Tome HS, Tome HS. Meu Deus. Deus do céu. Oh, na M.O. os caras dei 16 de dano em 2 a 6. Tomou HL, tomou HL. Ah, estou com uma HL. É isso. 7-3 de 82. Oh, mano, tinha uma K, molecada. Mano, o nome do cara é Ospunasky-Shodovasky-Pitsilda. Ele tá bravo, ele tá bravo. Pô, não tem dinheiro pra segurar o meio, molecada. Pô, último lounge. Mano, e o pézinho enxergaram o ombro aqui. Louundezinho, puxa um sem esmangueira. Eu e tu, amarelo. Vai, Xavi Janko, vai Xavi Janko, vai Xavi Janko, não para. Não consigo, não consigo. Não consigo. Ah. Ai. Tecou. Ai, bangou eu. Matei o tecado. Isso é um negócio que não precisava, mano. Tinha uma K. Tinha uma K, molecada. Pula lá. Ai. Ah, nem fudendo que ele fez essa play. Só que eu fiquei assim. Fire Williams, Fire Williams. What? Ajuda, garante. É porque não deu pra isso pra mim. Aqui, ó. É a casa maluca. É a casa maluca. Tem a loira, amor. Mano, tinha um cara também que gostava, que era o Tom de Moletom. Esse cara era foda. Fala, Tom. Vai lançar uma nova música. Eu não tenho óleo e gás. Agora vai ser, ó. Olha a água. Vai lá. Começa. Olha a água. Olha a água. Olha a água. Vai lá. Dança, dança. Olha a água. É a nova versão. Todo mundo já pediu. É boludo. E se liga, todo mundo tá no sede. É, mas como que tá com o dico? Não é nada. Tá metendo louco. Se liga nessa parada. Vamos entregar aí na sua casa. Olha a água. Olha a água. Trincheira, trincheira e céu. Céu morto. Meio morto também, meio morto. Caralho, joga muito. Mentira, é impossível isso. Tem dois a três. Menos oitenta, menos oitenta meio. Um CT vai subir céu, um CT vai subir céu. Agora tem esse pincel, é o miado, é o miado. Ai meu Deus, CT o Dudu. Meu pau no seu cu. Peguei. Peguei um. Boa, Zelatan. Nice, Zelatan. Boa. Como você acha essas pérolas? É foda, mano. Tom de moletom tem umas fortes também, deixa eu ver. Tom de moletom. Ele tem umas boas, deixa eu ver. MC Champions, filho de tom de moletom. Boa. Suave. Agora parei uma coisa de vocês. Adorava quando a gente fala da vacina. Ah, também não. Vai quitar. Vai quitar. Aqui tem na minha conta. Por causa desse cara. Ô, vocês conhecem o tom de moletom? Tá falando sério, cara? Não? O que eu acabei de se fazer? O tom de moletom era forte, mano. Falava pra galera se vacinar, o cara era bom. Ai. Só que vacina contra a Dengue, 2015, né? Qual que é o tom do moletom? Vou fazer lá. Ah, qual foi, doidão? Ah, qual foi, doidão? Qual foi, doidão? O que foi que ele matou do meio dele? Ganam ninguém, né? Ai. Toma aí, ó. Tome esse varado lá. Nossa, o cara tá... O molecado estranho isso aí. Não, não é real que ele... Molecado estranho isso aí. Molecado, mas isso não vai abalar não, não. É um chitadinho só. Não, não tá chitado não, porra. Tá chitado a Dres aqui. Tá chitado? Eu não sei, monte. Vai contra um, dá. Esse primeiro cara aí, eu vou reportar no César também. Ó, o cara aí no do tubo, do tubo. Caiu o tubo. Ai. Nossa, mano, cara, caduí, eu sou o cara do clara. Cemitério dentro é foda, mano. Que é? Ó. Mais um, hein? Tá querendo se envolver Os malaca de Proton DJ Bot Ui, ai. DJ soltou o tempo. Vai, canta, canta, canta. Vai, canta, canta, vai, canta. Gente, só do beat brabo que já vai soltar o bundão, tarodondão. Calango, reportei o C no vacilo. Filha da puta. Porra, calango, você colocou o mesmo nome que o cara, mano. Tá preganagem, mano. Porra, calango, você tá tolando, mano. Sou, mano. Peguei meia iota. Nossa, eu dei inter-cazinha e não dei. Vou bangar lá no meio deles. Vou travar o Travis Discord. Ai, me bangou também. Nada biário. Nada triplo. Vou pegar essa, vou pegar essa. Pegou. Boa. Tem o meio, tem o meio. Caralho, que bala, homem, tô louco. Só plantar. Ai, ai, tô J, tô J, tô J, tô J, ai. Menos um, nossa. Tamo J, tamo J. Pantor jogando no... Ó, tenho menos 88. Rapuzca da porlenha e o Bob, hein. O Rapuzca da porlenha tá menos 88. Caixa branca. Acabou. Que bala. Ai, ai, que era outra. Ai, bota a cara não, ai. Bota a cara não, um HP. Ai. Ai, pela direita. Ai. Ai, que é isso? Ai, que é isso? O cara tá um diabo. O cara tá um treinote, né? Vocês. Ai, se no peito do seu pai... Ô, dá um pezinho na lona pro seu pai, ô, João Cão, muito louco. Ah, mano... O João tá na brisa do bagulho, mano. O cara tá conversando igual a Taitarugando procurando o Nemo. Meus guixos, minha cria, meus guixos, mano. O pezinho, o pezinho, chevetinho. Dois. Ó a banguizinha do pai, ó, ó, ó. Pé duplo, pé duplo. Tá agitado, tá agitado. É, hein, porra. É, caralho. Cadê o pé? Ô, meu pé. Ah, você quer o pé também? Ô, man, que eu não quero. Tomei. Já tomou aqui já meio, viu? Se quiser subir, fica à vontade. Onde você vai? Vê? Na equilíbada. Mais um, mais um, mais um. Eu tomei pra você matar zero. Esse moleque do caralho. Vou voltar pro meu nome de origem, mano. Não gosto de usar o nome dos outros. Digitado, né? Ô, tá foda hoje, hein? Ai, ai, ai. Costa, costa. Ai, nem o Vipiu me pegou de costa. A situação complicou, viu, rapaziada? Ai, minhas costas tá doendo. Que me pegou forçado. Tamo tomando no... Ó, o Travis Scott amassou, hein? Acalmou que não eles latam. Olha aí, meu Silke. Nossa, arranquei um cabelinho dele. Ô, Fai, essa foto é onde? Sua casa, né? Lá no meu quarto, antigo. Tomei pra você matar. Puta, nesse eu não fui. Não fui? Basou. Ah, toma, gato. Foi sim, cara. Olha o Clutch. Pampa, um X1, hein? Um X1. Clutch or kick? Clutch or kick? Clutch or kick? Vamos ganhar esse round. Pera, mas é que você bota a nossa. Clutch or kick, porra. Eu pichava assim e nesse papo. Desculpa, só conheço o tom de moletom. Olha, Murilo, Couto, fit tom de moletom, de noite, caralho. Funk do pastel. Shopping. Cinco dos cinco, Shopping. Com frete grátis sem valor mínimo. Vamos dando dinheiro pro tom do moletom. Confira condições. Fim pro app. Fim pro app. Fim pro app. Fim pro app. Essa música contém glúten. Bora, tem dinheiro. Roubaram, né? Roubaram, né? Qual a lupa? Vai me encher a caberna, o azul. Vai me encher a caberna. Arma na mão. Vou bagar ela nessa bosta, pô. Caralho, botei pra mim. Que isso? Da onde? Ah, lá de cima, amor. Vai ter lá de cima, esse velho. Ela ficou, ficou, ficou. Vai ter lá de cima, tá? Minha bim. Por mulher, a italianinha. Eu ofereci umas coxinha. Olha só como ela ficou, ficou. Comeram no pastel, catupiry. Olha só como ela tá aqui. Comeu uma coxinha e ficou desse jeito. Cima, tchim, tchim. Móu, tchim. Cima, tchim. Olha só como ela tá aqui. Foi. Olha só. Comprar um pastel com catupiry. Olha só como tava tocou. Rua, rua, rua. Rua, atchim. Obrigado. Aqui tá muito claro, mano, a base BR Nossa senhora, o meu branco dos meus olhinhos Aí o filho da puta Claro que essa música é boa, não dá pra ouvir o que ele tá falando Não tô ouvindo piada não, eu tô ouvindo tons de moletom, a gosta É, é, funk do pastel Piada? Eu desgraça Mano, esse cara tá do mal Mitsubishi tem Nossa, é uma pienguai, tá no meio do nada, mano Encheu uma barriga de coxinha Encheu uma barriga de coxinha Então, vamos acordar aí Alguém dropa Vamos acordar Melhor não, né, velho Foda essa, né? Faz um drop de um A1 pra mim, hein? Eu tenho a Mc10 É mais barato que o A1 Mas é melhor também, né? Pode ser, é, tá bom Melhor não sei, mas é boa também Foda, mano, foda, 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 tom de moletom é foda Não é cara, tu quer fazer aquela smoke avançada no meio aqui pra dominar o duplo? O Zero, eu vou fazer uma banca pra você, mas você tem que esperar o timing, você vai dar a cara 1,39 Eles estão fazendo 2,5, viu? Pode dar a cara, pode dar a cara, Zero Dá a cara, Zero, dá a cara, Zero Dá a cara, Zero, mas é na smoke meio, o smoke não é parede, o filha da puta Tem 2,5, tem 2,5 Tem que fazer uma, Zero, tá na noite Mas sorrtou Mas os dois estavam com a mãozinha na cara Ah a Mic10 tá meioらいo A Marchou aí, meio auu Onde tá? A chip buenắm Onde? ACHCK light Não sei se eu sou chorão, mas eu tenho pede o요 ombini Pera aí Aciorich Oitenta e um, rapaz 81 no rapaz, Felipe Menuh. 81, Felipe Menuh. Aê, carai. Fudeu, tem uma mãozinha na cara. Ai, esse Felipe Menuh. Caralho, olha esse Felipe. É outra. Mais um, mais um para a esquerda. Olha o Toshko, Toshko, Toshko. Pegou a coach, pegou a coach. Entendi, porra. Pegou a K, pegou a K, pegou a K, largou a coach. Vamos mudar direito. O Faio, quero ver aquele strafe com a faca na mão, fazendo um pulo e voltando no ar, Faio. Vai ganhar o rato, que jeito. Pra entrar no round. Deixa o cara jogar aí. Calma a boca! Estreva pulando, Faio. Estreva pulando, Faio. Ah, isso aqui é raiva. Tô louco, foda-se, vou plantar. Mano, quando tem muita pessoa falando, você é mais inconsequente, né? Eu sei o que está passando, eu sei o que está passando. Não quero, mano, não quero, velho. Faio, agacha aí, fica aí, Faio. Não vai morrer aí. Que que você tem ele, Faio? Oh, oh, oh. Tubo, tubo, tubo. Nossa, Faio. Nossa, Faio. Nossa, Faio, você é muito boa a TaoloMove. Na esquerda, sua esquerda tem um... Oh, oh. Ai, Faio, arma na mão, um papo de três milésimo antes, você dava um dois capa nesse cara. Não, Faio, era você matar o Dudu que você ganhava o round. Era mesmo. Era matar o Dudu que você ganhava o round. Faio, mas não tá o que ficar não, você acordou pro jogo, agora é só o Cheve Tiense cuidar. Nossa, faltou acordar um pouquinho. Não, mas agora eu tô sempre sentado aqui, eu tava ouvindo o tom de moletom, pô. Graças a Deus. Até 2K, até 2K. Aquele lugar de prendeiro. Brigadeiro. Se me der o P na lona, eu pego o cara do meio. Como é que é, cara? Duas alberetas, você sabe quem é o P, porque são duas armas, né? Let's get in and get out. Larica dos moleques é foda essa. Sem dizer a dorá. Fabiana, aí é você. Você é a larica dos moleque. Ai, Fabiana. De madeira o chão, Fabiana. Espalha mais foda-se. Porra, mano, tirou 5K na bola. Bagou show. Covardia, gente, todo mundo pra esquerda. Mano, não vi de onde eu morri, só morri. Uma boteira. Tá empilhado, empilha foda-se. Vou matar esse cara. Vamos ruxar? Boa. Bombe. Tá muito meado o outro, dentro do bombe. Tem céu? Em cima da rua ali. Tem. Em cima da rua? Pilastra? Guarita? Essa esquerda aí. Essa esquerda aí em cima. Ai, ai, ai. Gente, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo, virou tudo. Mara na mão, mara na mão. Mara na maravilha, mara na maravilha, mara na maravilha. Toma. Essa eu não precisava ter tomado uma dessas na boca. Quebrar os dentes. Ai, que é isso? Desgraça de bota do meu cu. Acertei o C? Não, tá dando bala aí. Puxa a faca, que bala, hein? Puxa a faca aí. Vai aceitar um HS bonito. Três. Podia ser uma partida rapidinha, mas não, é onze a onze. Dois a onze. Onze a onze que vai virar dezesseis treze, calma não. Vai virar um quatorze a quatorze. Ó, vamos fazer uma causinha que vai ser a seguinte, molecada. Ó, ó, ó. Essa ata é água. A de... Tem um AWP. Tem um AWP. Eu dropei... Eu tenho uma scout no chão. Scout no chão, Felipe Menon. Scout no chão pra você, Felipe Menon. Eu dropei minha AK pro Fabiano sem querer, mano. É foda. Não, não, não. Ô, Scout, Fabiano. Pera aí, pera aí. Pera aí outra. Sem querer comprei scout, mano. Qual que é a AKL? AKL é nós entrar nessa arra de água. Ó, tá muito fácil entrar nessa arra. Tá muito fácil entrar nessa arra. Fica um costa só pra segurar, o resto tudo lá, molecada. O que é que eu fico? Sou pior. Ah, mano. Na moral, cabeça de camisinha. Que que eu tenho a ver? Que que eu tenho a ver? Flavou pra caralho. Empilha tem. Ah, vem. Tem um... Nada, Biali. Na tripla tem. Empilha e tripla. Ô, já cuidado, pode ter coce. Cell. Cell menos 33. Tá no cat aí. Cat café. Porra, nas cobras. Porra, mano. Na moral, cai. Os caras me chamam pra jogar uma última partida que os caras saem da 3 a 11. Calma, calma, calma. Nem pra ser 16 a 12. Tá feliz. Ah, mano, eu peguei com terzão, cara. Com cheat, velho. Tá cheatado, né, mano. É porque a cash não é mais rotação, mano. Aí pega muito cheatado mesmo, é normal. Não acho que os caras tá cheatado não, viu? Também não. Eu acho. Calando, ele tá ligando e ligando. Esse polonês aí tá sim. Tá, eu vou fazer uma smoke pra gente entrar na 3 a 11. Vai entrar nessa B aí, então, molecada. Vai entrar B, molecada. Vai entrar B, molecada. Vai entrar B, molecada. Vai entrar B, molecada. Do jeito que os caras vêm confiante nos tiros. Moleca, vamos entrar nessa B aqui? Agora a gente vai tomar um rush nas costas aqui no meio, fica vendo. Vamos correr a banho. Olha, eu vou fazer uma smoke na boca aqui. Tem... Vai ter aqui, ó. Vai ter ali, ó. Vai ter ali, ó. Ai, 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 ai. Me comeu já, mano. Foda. Foda, velho. Xadrez. Não, os caras são bom demais. Aparentemente, os caras jogam... Joga direto o cash. Ó a Tama na varandinha aqui, ó. Nossa, os caras tão varando eu. Checkmar direto, Andréis. Chega minha arma. Ainda vou ter que terminar porra o jogo de vampira antes de eu ir dormir. Vai se tomar no meu c... Morri, gente. Calma. Eu vou parar. Aqui comigo. Mais um tinha vixão. Pedro Maldi, então você me espera. Me espera. 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 Ah. Espera o teu pa... Ah, ai é foda, Rafael. Eu confio, pai. Nossa, que 30 paiares esse Mi-4, mano. O cara veio a 6km de distância. Ah. Trolei. Trolei. Ah. Ah. Que balão. Vamos fazer também. Vamos comprar todo mundo no Mac-10 e puxar na A. Eu vou tentar entrar na porta do meu cu. Vamos. Ah. Oh, tem que parar de dar calma, mano. Não. Não é cheat, não, gente. Não é cheat, não. Não tá cheatado, não. Deve ir até eu, né? Hein? Venha na live até o Richard Rasmus. É, isso que eu falei da calma. Richard Rasmus lambeu o saco. Mano, ó, aprende. Nossa. Banguei pra você, Felipe Menino. Bora, então. Já tô lento. Boa. Vem, vem, vem. Calma, 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 calma. Tem no meio. Matei. Não sei se matei. Ah, como que não morre? Minus 81 no escanteio. 81 no escanteio. 81 no escanteio. 81 no escanteio. Calma, calma. 81 no escanteio. Aleluia. Alguém jogou uma molotov naquela bosta, mano. Não, tem em todo lugar. O cara saiu de lá. Nossa, mas usaram todos. Gente, os caras tão sem bamba. Bom. 81 menos. Dá pé aqui, Mei. Dá pé, Mei. Dá pra Mei. Pé, Mei. Pé, Mei. Vou morrer dando pé. Pé, Mei. Vem zero. Vem zero. Vem zero. Rápido. Gachou. Gachou. Fala levantar. O cara sabe pra caralho, velho. O cara sabe pra caralho. O cara sabe pra caralho. Ficou me olhando pra atirar ainda, mano. Mano, eu acho que não tão cheatado, mas eles tão telando. Não, tá cheatado. Esse aí, esse pós-sphinx aí, ele cheatado. É mesmo? Aham. 32 bonecos também é de fudu cu, né? Faz o seguinte, me entrega a bomba e vai B. Ó, já toca a bomba. Não, não, não. No 15 a 11, fazer uma parada dessa aí vai dar um bigode. Vai dar um bigode. Ah, moleque, calma aí. Vamos todo mundo B junto? Todo mundo B junto? Não, não. Ó, se liga, a gente vai esperar as bombas na boca da B. Vai esperar o rush, um possível rush. Segura, espera, segura, segura, segura. Mas eu acho pior esperar. Zlatan! Eu vou... Calma, eu vou ficar aqui só pra ver se não chamei. Nossa, esse... Pode ir? Caralho. Nice, Zlatan. Calma aí, calma aí. Ct tem não. Ct tem, ct tem. Ct tem, ct tem. Calma aí, calma aí. Ct tem não. Tá mal tomado. Banguei lá dentro. Nossa senhora que tá de banguei. Meu Deus. Ai, eu passei. Ai, ct. Ct tem, ct tem, ct tem, ct tem. Ct tem, ct tem, ct tem. Nossa, meu Deus. Mas aí é foda, mas uma tela dessa é triste. Morreu, 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 morreu. Ah, mano, na moral, cara. Uma tela dessa que não pode, Felipe Menudo. Aonde, 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 aonde? Direquinha. Aí, no canto. Num 16, num 15 a 11 que aquela tela não pode rolar, Felipe Menudo. Desculpa, tô cansado. Pô, uma coisa, uma coisa não pode ser reclamada, hein. Não pode reclamar que Calandão jogou com a bunda. Você jogou, você jogou, você jogou, você jogou. Jogou pra caralho. Não, com a bunda não. Ah, tem o meu menino também. Tá, matei 10. Ah, mano, não vou tropar, mas não vou subir. Não, sai dele então, zoeira. Não, vai calmar no cu agora, tô puto. Não joga mais jogo aqui não, vou desinstalar. Para, não fala que não tem cheat não? É, não tem não. Tem não. Pô, cara, beijo pra vocês. Pô, tamo junto, hein. Um grande abraço dessa forma. Foi um prazer enenar. Vai ficando, vai ficando, vai ficando. Porra. Grande abraço, hein. Sempre que quiser jogar um CS, chama eu, mano. Tamo junto. Valeu, vai ficando da forma. Boa satislação, molecada. Vamos ficando assim bem. É, fião. Tamo junto, hein. Beijão pra vocês, hein, molecada. Fica, ô, chupacaba, banguela.